Fala, pessoal! Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula dessa jornada Semana 5 Passos do Sucesso. Depois de ontem aí, vamos ver se está funcionando bem para vocês, o retorno, estão conseguindo me ouvir bem, não está travando hoje. Vamos ver aí como estão as coisas aí chegando para vocês. Estão me ouvindo bem? Estou acompanhando aqui os comentários. Estamos ao vivo pelos Estúdios 7, aqui de São Paulo, da Enova Odonto. Rúbia Gomes, primeira vez. Silvina, bienvenida, outra vez mais. Com ele tchá, com ele tê e ele papel na mano. Oi, tenemos mucho contenido a passar para ustedes. Vamos aí. Vocês escutem bem? Estão ouvindo bem? Vamos lá. O pessoal está entrando aí com a caneta. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Estão conseguindo ouvir bem? Estão conseguindo ouvir bem? Estão esperando só esse retorno aí de vocês para a gente conseguir avançar. Gu, eu vou precisar do carregador. Se a gente puder desenrolar ele aí depois. Aí, Luiz, muito obrigado. Dois Luiz aí respondendo. Cris. Perfeito. Tudo ok. Ótimo. Muito bom, Rakito. Bora lá. Hoje, sem apresentação. Se vocês ainda não assistiram a aula 1, aula 2, aula 3, que a gente teve durante a semana, segunda, terça e quarta, eu recomendo muito. Voltem lá e assistam. Porque esse conteúdo vai sendo construído ao longo dos dias e para a gente fechar amanhã a semana de um modo inesquecível. Que realmente tenha valido muito a pena para vocês ter participado desses dias e que tenha uma transformação na vida de vocês. Vamos lá. O som está ótimo, está ouvindo bem. Acho que teve um pouquinho de atraso só aí, mas agora já está perfeito. Direto ao ponto. Hoje, a gente está bem inspirado aí. Ontem a live durou umas duas horas? Durou, né? Ontem foi quase duas horas, né? Hoje, hoje é conteúdo brutal. Vou passar um resumo, bem resumaço do que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou desconstruir algumas coisas para vocês. A gente, às vezes, a gente passa a vida inteira aí reclamando por que as coisas não dão certo, mas a gente segue velhas fórmulas de sucesso, velhas fórmulas de como fazer. E, obviamente, seguir coisas muito do passado não vai dar certo. Hoje, mais cedo, eu conversava aqui com o Lu. Ele contava a experiência de um tio-avô dele que recomendou para ele alguns anos atrás que o melhor investimento que ele poderia fazer era investir no INSS, na Previdência Social. Seria o melhor investimento que ele poderia fazer. Afinal, ele passou mais da metade da vida dele recebendo da Previdência do que pagando. Só que, para a gente aqui hoje, quem realmente espera se aposentar da Previdência e depender da Previdência, né? Então, algumas coisas a gente precisa desconstruir e a gente vai começar de cara desconstruindo com vocês. Depois, uma das partes mais importantes do bate-papo de hoje, que é a parte do conhecimento técnico, que a gente vai batendo muito nessa tecla com vocês, versus a autoridade. Eu recebi tanta mensagem de vocês, eu estou aqui com os formulários abertos, eu fiquei impressionado, assim, ah, o Tales falou na live que ter paciente é muito simples. É muita mensagem nesse sentido. Ah, eu não tenho nenhum. Mais uma vez, eu vou detalhar bem esse processo com vocês. Inclusive, o tema de amanhã, o quinto e último passo dessa jornada, é justamente a questão da autoridade, que é muito importante, e como preencher esse funil aí para ter mais pacientes. Mas eu percebi como esse calo está doendo em vocês. O não ter paciente é a justificativa, por que a vida não está andando, você não tem outras coisas por aí também. E como ter resultados? Como mostrar resultados? Eu fiz um curso agora, eu não fiz nenhum paciente, como que eu tenho meus primeiros resultados? Eu vou ter que contar alguns cases para vocês. Eu vou contar um case de uma lavanderia famosa aí, que surgiu agora, inclusive a lavanderia Omo, abriu franquia agora, no meio da pandemia aí, está bombando o Brasil. Eu vou contar algumas coisas para a gente servir de inspiração nesse case da questão da Omo. e vou falar muito para vocês sobre a sua atuação empresarial, como dentista, como profissional da harmonização, como, através de um planejamento estratégico, ela está sendo ativa ou passiva? Na verdade, eu vou detalhar muito bem esses conceitos para vocês, que vocês vão compreender bem. A gente precisa de ambos, mas o que a gente percebe é uma, eu não digo que nenhuma posição passiva, a gente espera que a vida nos dê as coisas de mão beijada. Afinal, eu sei fazer, então eu quero consultório cheio. E as coisas não são bem assim. Eu falo muito disso, e vou falar para vocês, essa importância da captação de clientes. E, realmente, às vezes tem dia aqui, ontem eu comentei que a nossa equipe aí, as meninas têm uma meta de conseguir, cada uma, 10 pacientes por dia. Essa é uma meta básica que a gente tem. Tem dias como hoje, que consegue 15 ou mais pacientes. Mas a gente tem que ser muito resiliente. Eu vejo, não sei, a gente sabe que na área da saúde, a odontologia especial, talvez seja uma das profissões mais elitizadas. A gente discute muito sobre isso. Inclusive, nessa época aí que a gente está vivendo, dessas manifestações de inclusão social, a questão das manifestações antirracismo no mundo inteiro, a gente vê como a odontologia é uma profissão que você vê poucos negros. Até a medicina, você vê muito mais negros na medicina. E dentro da odontologia tem muita gente que a gente sabe que já veio de um berço de ouro e realmente não está preparada para levar os nãos da vida. E você precisa ser muito resiliente. Se a tua meta é ser uma referência, ter sucesso em 2021, a vida vai bater em você. Mas o seu resultado vai ser o quanto você suporta apanhar da vida. Fica aí com a gente. Além disso, mais uma vez, hoje tem gente que até baba, tem até um pouco de veneno aí, que hoje a gente vai falar muito de dinheiro. O pessoal, às vezes, gosta muito de dinheiro, é viciado em dinheiro, mas não gosta de falar, tem muito medo de abordar alguns tópicos. E a gente quer bater um papo com vocês, realmente, como diria a Natália Cury, lá do Me Poupe, sem dinheirofobia. A gente tem que entender cada coisa e as decisões erradas que a gente está tomando em relação ao dinheiro e o que aquilo está impactando na nossa vida pessoal, mas especialmente aqui nesse caso, para o ano que vem, a nossa vida profissional. A gente vê tanta coisa assim. Vou passar para vocês um passo a passo de montar uma clínica de Hoffman. O que a gente precisa levar em conta? Quanto custa montar um consultório excelente, de altíssimo nível em Hoffman, e um consultório mais simples também. A gente vai abordar tudo isso com vocês. Vou trazer alguns exemplos aí também. Vou trazer um case da Amazon, muito famoso. Aguardem aí que esse case é inspiracional. É aquelas histórias que a gente escuta e já muda o nosso dia. A gente tem um insight, um pensamento totalmente diferente. E esse consultório que eu vou passar para vocês, top de harmonização, um consultório de altíssimo nível, só para trabalhar com harmonização facial, você vai investir aproximadamente 30k. 30 mil reais para montar um consultório top. Se você já tem um consultório, obviamente você não precisa investir tudo isso. A gente vai detalhar isso daí. Porque diferente, no caso dos dentistas, de um consultório odontológico, a gente não tem que fazer o investimento todo em água e esgoto, o investimento de compressor. Tem muita coisa que a gente vai economizar e eu vou estar compartilhando isso aí para vocês. Além disso, ontem a gente abriu aí as inscrições do curso Harmony Libs. Já estamos quase com 50% das inscrições preenchidas. A gente está muito feliz. Já são quase 50 alunos aí que se inscreveram desde ontem no nosso curso. E hoje, a gente vai revelar um bônus surpresa para quem já se inscreveu e ainda para quem quer se inscrever. No final, eu vou trazer algo aí também muito especial, já antecipando para vocês. Fiquem até o final. Se demorar uma hora, três horas, eu tenho certeza que no final eu vou trazer uma oportunidade para vocês aí que podem mudar o jogo de vocês. Bem, basicamente é isso. Para a gente começar, deixa eu ver aqui vocês. Está tudo funcionando bem. Eu comecei a falar para a câmera, estou igual, me apaixonei pela câmera, acendeu o retorno. Deixa eu ver como é que está aqui vocês. Óssia, muito bem-vinda. Um beijo, Óssia de Frutal. Foi nossa aluna aí, mandou seus primeiros casos aí depois do curso. A gente está muito feliz com a tua evolução, viu, Óssia? Muito bem-vinda. Perpétua. Cris, atendo há anos e não tenho tantos. Acredito que caso, né? Vou conversar isso com vocês. Rebeca, Aline, Biomedicina, Eu quero. Perfeito. Pessoal, a gente sempre gosta de aproximar do nosso público quando a gente está começando, né? Então, conta para mim, pelo menos, de onde vocês estão falando, de onde vocês são. Hoje eu nem não fiz a apresentação, quem ainda não me conhece, assiste as outras aulas aí, está disponível ainda, aula 1, 2 e 3, que vai fazer muita diferença no negócio de vocês. Hoje, o bate-papo é bem sério, o mapa do tesouro, como que é o caminho do sucesso, principalmente financeiro, na harmonização facial, mas muito focado em preenchimento labial. A gente vai detalhar tudo para vocês hoje, viu? Suzana, estava de tarde aí conversando com a Suzana, a gente estava falando de novos produtos no mercado que estão entrando aí, ex-aluna. Goiânia, Guaporé, Rio Grande do Sul, um abraço, Diana. Cristiane, acho 30 mil pouco para montar um consultório. Eu também acho, viu? Eu tenho cadeira, Cristiane, eu comprei no passado, cadeira de 120 mil reais, que eu acho um absurdo. Sabe qual a marca que eu comprei recentemente para fazer Hoff? Uma marca top, brasileira, 3.500 reais. Uma cadeira boa, uma marca top, que você pode movimentar, que trava, tem rodinha, inclina. Eu vou falar para vocês, vou detalhar, mas com 3.500 reais, você compra hoje uma marca excelente para trabalhar com harmonização, fazendo toxina, preenchimento labial. Quem faz bichectomia sem sugador, a gente faz sem sugador, dá para trabalhar com essa marca perfeitamente. Muito bem. Rafa, Paraguai, bem-vindos sempre. Não sei o que passa, pero siempre la comunidad de latinos, está por acá. Nos quedo muy contento. Los latinos están en las clases en espanol y en las clases en portugués. Muy bienvenidos. Flávia, do Rio de Janeiro. Lia, oi, tudo bem? Boa noite a todos, la ciudad de Limeira, aquí del lado de São Paulo, pertinho. comprei essa semana, esteca. Não sei se é a marca, Liana, mas tem muitas marcas de marca aí no mercado e eu vou passar algumas para vocês aí, esse passo a passo, tá? Quem ficar até o final, a gente vai oferecer depois um guia, um PDF, um e-book aí, com todos esses custos para vocês, fornecedores, para quem quiser ter esse acesso aí e que são coisas realmente para mudar o jogo de vocês. Mas o papo aqui, o importante não é isso, isso é só um plus que a gente vai trazer para vocês. O importante é vocês entenderem o raciocínio. Se você já tem uma sala, já está em um consultório pronto, você vai perceber que é muito pouco que você precisa fazer. Héctor, uma vez mais, bem-vindo, estás aí com nós outros todos esses dias. Xorgelina, La Plata, Múltiors de Latinoamérica. Lauro de Freitas, muito bem. Vamos lá. Eu sei que o pessoal está chegando, hoje é quinta-feira, eu já deixo até o convite, né? Eu quero ver quem vai aguentar amanhã, sexta-feira, sextou, aqui com a gente a partir das 8h21, tá? Eu espero por vocês. Eu tenho certeza que o conteúdo hoje vai ser transformador, ninguém vai sair daqui hoje como entrou. A gente quer muito mudar vocês aí para que realmente possam ter uma uma vida trabalhando menos, ganhando mais, curtindo, podendo viajar, podendo realizar os seus sonhos, uma vida realmente de abundância para vocês. Valkymeire, São Paulo, Rio de Janeiro, muito bem. Bora lá. Para a gente começar, eu falei que eu iria desconstruir alguns conceitos aqui para vocês, e essa é uma da parte mais importante. E, assim, eu preciso ir até com calma nessa hora para vocês não me interpretarem mal, porque a gente vem de uma educação, provavelmente vocês, os pais de vocês, ainda acreditam, né, que todo mundo precise seguir alguns passos, né, fazer uma faculdade, fazer, talvez, prestar concurso para ter segurança, e hoje o mundo já cansou de mostrar para a gente como ele tem mudado. E a gente está muito preocupado em ter conhecimento. Eu fico tão triste, a equipe sabe, vocês acreditam que muita gente, eu não vou dizer que é metade, mas quase 30% que se inscrevem na live ficam bravos da gente não emitir um certificado, vem atrás da live porque querem receber um certificado? Eu fico muito triste com isso. Para mim, não está aparecendo ali. Está tudo certo? Agora que eu percebi. Deixa eu só pegar um retorno aqui, pessoal, um momentinho só, não brinquem comigo. Opa, só um minutinho. Não, tranquilo. Para mim, ainda estava travado, mas agora está voltando já. Esse assunto que eu estou falando com vocês, por quê? As pessoas, elas estão tão preocupadas em certificado, certificado, ah, mas é uma live online, não vai ter certificado? Não. A gente, de verdade, aqui o nosso bate-papo, a gente não está, agora sim, agora estou me vendo, a gente não está preocupado com essa questão do certificado. E aí, que vai chegar o ponto importante. Certificado não gera uma autoridade. Eu vejo aqui em São Paulo ainda, no passado, as pessoas, ah, eu me formei na USP, é só colocar na porta do consultório, dentista formado pela USP, pingar cinco gotinhas de urgenal no carpete toda a entrada, né, e aí o consultório enche. Isso acabou. Tem pessoas que ainda vivem assim, achando que usar, comentei da USP, mas por alguma coisa, comentar, ah, fiz especialização, não sei na onde, tem muitas coisas que agregam, que ajudam na sua construção. mas o principal na construção de autoridade hoje pros seus pacientes é compartilhar conteúdo, é gerar conteúdo, a gente vai falar bem detalhadamente como gerar conteúdo pra vocês, especialmente nas redes sociais, mas existem várias outras formas, mas hoje o mais simples, mais barato, o mais fácil de fazer é pelas redes sociais e o principal, mostrar resultado, mostrar que você sabe fazer aquilo. Eu vejo que eu ainda tenho aqui no meu consultório, se você entrar na minha sala deve ter uns 5, 6 diplomas, tem meu diploma de graduação, minha especialização, tem uns cursos que eu fiz nos Estados Unidos, no Marque, cursos em Paris, tem o curso que eu dei em Harvard, tem o curso que eu dei no Marque, Miami, tem alguns diplomas lá que a gente usa isso, o paciente pelo menos tem uma ideia, mas de verdade, aqueles diplomas ali é só pra ter uma situação dentro do consultório meio doutor, paciente, criar ali um workflow, ele entender um pouco de onde ele tá, mas o que ele paga na consulta, o porquê que ele quer passar comigo, não é pela formação que eu tenho. E aí é um ponto muito importante que eu falei, cuidado com ele não me interpretar bem, é fundamental você ter o conhecimento técnico, e a gente passa o conhecimento técnico super avançado no curso Harmony Lips, eu vou até pedir pra equipe que estiver acompanhando aí, mandar o link pra gente, se alguém quiser se inscrever ainda, a gente tá com as inscrições aí abertas do curso Harmony Lips, vocês vão aprender tudo de técnica, a ter segurança pra executar, a ter previsão dos resultados, mas esse tipo de coisa é importante pra você dentro do consultório com o seu paciente, você tá ali dentro do consultório, o paciente tá ali, mas não é o tipo de coisa hoje que mais gera boca a boca, boca a boca é uma das coisas mais importantes que existem no marketing, qualquer negócio, é indicação, é um cliente satisfeito e retornar satisfeito. Se você for no Google hoje, dá pra você ver os pacientes que já passaram, os clientes que passaram na empresa, a Enova hoje, a Enova Odonto, é a maior empresa do Brasil no Google hoje de comentários de pacientes, você pode comparar com todas as empresas do mercado de Hoff, nenhuma empresa de Hoff tem o tanto de depoimento que a gente tem no Google, e a gente estimula muito isso, pra gente é muito importante que o paciente ele dê aquele feedback pra gente, e isso é importante que vocês também coloquem em prática no dia a dia, escutar o paciente. Eu vou falar um pouco mais disso amanhã, mas a gente usa um formulário que chama NPS, bem rapidamente, aquilo que você pergunta pra pessoa, se ela recomendaria aquele estabelecimento pra um amigo ou conhecido, você não pergunta se ela gostou, porque se ela gostou pode ter vários viés, às vezes ela não quer falar que ela não gostou, mas a pergunta mais correta é essa, você recomendaria aquele estabelecimento pra um outro amigo, e hoje a gente tem o orgulho de dizer que o nosso NPS é 100%, todo mundo deu 100%, não, tiveram pessoas que deram menor nota, mas se você falar no Google hoje, o nosso NPS tá 100%, 5 estrelas, porque é tão grande o volume que dá 5 estrelas pra gente, a gente trabalha muito isso, toda a equipe, desde o atendimento comercial, ASB, secretária, o profissional que faz atendimento, a gente tá muito preocupado que o paciente tenha uma experiência de excelência, a gente fala muito isso, quando o paciente chega, a gente tem uma anamnese, vou ver com o pessoal aqui pra gente disponibilizar algumas coisas pra vocês, no final da jornada aí, um guia, meio que completo, resumindo a jornada, e na nossa anamnese, a gente pergunta quando o paciente chega no consultório, qual que é a banda favorita, qual que é a música favorita, e normalmente na primeira consulta que ele vem no consultório, ele preenche a anamnese, aí ele faz as fotos no estúdio antes de entrar no consultório, e quando ele entra no consultório pra me conhecer, pra encontrar comigo a primeira vez, já começa a tocar a música favorita dele, e aquilo ali a gente vai criando fatores uau, do jeito Disney de atender, encantamento Disney que fala, atendimento Disney dos clientes, que durante todo o tratamento o paciente ainda fica tão envolvido com a gente que ele fica feliz, ele volta mais vezes, e o principal, ele indica. Tem uma parte muito importante dessa questão de autoridade, que a gente fala tanto de conteúdo, porque um cliente informado, ele é um cliente consumidor. Eu sempre falei isso há mais de 10 anos aí, quando eu entrei na bixectomia, eu lembro que eu fazia duas horas de primeira consulta com o paciente, e a cirurgia era menos de meia hora, por quê? Eu tirava todas as dúvidas do paciente de bixectomia, eu esclarecia tudo pra ele, eu falava até assim, vamos montar aqui seu cardápio, primeiro dia você vai fazer um purezinho de inhame pra você almoçar, e eu ia falando detalhes por detalhes, por quê? Eu descobri que o maior indicador de paciente, o maior boca a boca que a gente tem no consultório, é o seu paciente informado sobre os procedimentos, quando alguém falar assim pra ele numa festa, ah, tô pensando em fazer bixectomia, ah, vai no meu detor, porque bixectomia, você pode ter uma parestesia, você pode ter hemorragia, você pode ter uma complicação com o ducto, tem isso, isso e isso, mas o resultado final vem com seis meses, não pode fazer exercício, não pode tomar álcool, não pode tomar sol, o paciente ele tá tão informado que ele é um embaixador do seu consultório, e é isso que a gente tem que fazer, cada paciente que sentar na tua frente, você tem que transformar ele num embaixador seu, ele tem que te vender pro mundo, mas não adianta, as pessoas, elas vivem naquele modelo, me indica que eu vou dar 50 reais de desconto, é muito diferente alguém indicar porque tá tendo só um ganho financeiro direto do que alguém que está extremamente satisfeito, e no mundo do marketing, a gente sabe, nem todo mundo tem potencial de indicar paciente, imagina, todo cliente satisfeito indica, pode até indicar, todo mundo que te indica alguma coisa, você confia? eu tenho vários amigos que falam assim, ah, vai então mecânico que ele é bom, eu conheço o amigo que eu tenho, eu falo, se meu amigo aqui ele falou que é bom, eu não vou não, eu sei que ele faz muita tranqueira, então aquele eu não quero, mas aquele paciente que te indicar um paciente, dois pacientes, investe nesse paciente, o paciente indicador, ele tem que estar satisfeito, ele tem que querer indicar, ele tem que indicar, ele tem que indicar pra alguém que queira indicação, não adianta ele sair indicando pra quem não quer fazer nenhum procedimento, ele tem que ter um poder, que é esse que é o grande segredo da indicação, um poder de convencimento sobre o outro, se o teu paciente consegue convencer os outros, é aquele pessoal, a gente sempre brincava, na faculdade, é o pessoal que vende revistinha, vende Mary Kay, Mary Kay, vende outras coisas aí, esse pessoal costuma vender muito, são pessoas que costumam indicar muito, então vale a pena investir, se você tiver um paciente que te indicou, algum paciente, ligue pra ele, imagina, ele não tá esperando, você liga pra ele, olha, Ana Paula, tudo bem com você? Eu quero te agradecer pela indicação, porque nós, na área da saúde, nós não podemos fazer muitas propagandas, a gente tem várias restrições por causa do nosso código de ética, mas a tua indicação, ela é fundamental, eu fico feliz que você confia no meu trabalho, e a gente depende dela pra crescer, pro negócio continuar, eu tenho certeza que esse paciente ele vai se sentir muito mais próximo, tocado por você, e motivado a te indicar mais pessoas. Bora lá, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui que eu me empolguei. Gostei do esquema da música, tem várias coisas que a gente faz, viu Luiz? São detalhes, são coisas simples, mas que impactam a vida da pessoa. Vou te contar um segredo, Luiz. Eu sempre procuro entender a autoestima do paciente, então eu quero saber o que que tá motivando a pessoa de fazer aquele procedimento, se ela tá passando por algum, terminou algum relacionamento próximo, se ela vai ter uma festa, um evento social, se ela tá passando por um quadro de depressão, o que que tá acontecendo na vida dela? E tudo que ela me conta, eu coloco na anamnese dela, a gente usa um software, não é nem o tema de falar aqui hoje, a gente usa um software muito bom pra parte de harmonização, que é o Saúde Vianete, ele tem alguns requisitos bem legais, do tipo, o paciente fez toxina botulínica, fez preenchimento labial, três meses depois ele já recebe uma mensagem no WhatsApp, um e-mail automático falando, olha, já fazem três meses que você fez o procedimento, tá na hora de você marcar uma avaliação, talvez seja o momento de você fazer uma nova aplicação, isso é fantástico, porque às vezes você não tem tempo no consultório e aquilo já acontece automático. Mas o que eu queria falar desse software, que é um ponto, assim, bem importante da gente ter tudo muito organizadinho, é que nele, eu coloco na anamnese, eu vou lá e digito, aqui eu tô usando essa live de hoje pra vocês, pessoal, tô usando um iPad Pro que é um belo investimento, né, já é um custo bem maior, mas no consultório a gente usa um iPad mais simples, o anterior, com um tecladinho muito simples, aquilo diminui o espaço do ambiente e deixa muito tecnológico, e ali naquele cantinho, depois que eu atendo o paciente, eu sento lá e eu coloco tudo da vida dele, Luiz, é isso que eu queria falar pra vocês, a importância de vocês anotarem. Hoje, tem consultas que eu gasto mais tempo lendo o histórico da consulta, porque a gente não lembra tudo de cabeça, toda a gente da consulta, ah, a música preferida é tal música, o paciente vai viajar pra Grécia em tal época, e aí, como é que foi aquela viagem na Grécia? Luiz, de tudo que eu fiz na minha vida pra ter mais paciente, saber da vida do paciente e conversar com ele é de um modo sincero, ele me contou, mas às vezes a gente esquece um pouco, mas você lendo ali de novo, você relembra daquele dia que ele te contou, isso muda completamente a conexão, a gente fala muito, tem uns neuromarquites aí que falam que o paciente, principalmente o paciente de odontologia, você tem que lutar pra ele não deitar com outro dentista, não deitar na cadeira de outro dentista, não te trair com outro dentista, e isso pode acontecer e na área de harmonização é super comum, na área de harmonização é tipo o cabeleireiro, a mulher faz o cabelo hoje com um, na outra semana com outro, e quando ela gosta ela volta de vez em quando mais naquele lado, a gente não tem que sofrer com isso também não, com esse tipo de traição aí de paciente, não, a gente tem que lidar com isso muito bem, isso é importante, tá, quando eu falo isso, porque eu vejo que tem pessoas que extremamente magoaram, ah, não quis fazer o Botox comigo, não sei o que, eu sou o pior profissional do mundo, não, para com isso, né, vocês vão ver aqui que vitimismo a gente, a gente abandona, a gente deixa pra trás, quem quer crescer vem com a gente, mas quem vai ficar aí chorando, lamentando, vai ficar pra trás. Bem, tava falando aí pra vocês, quando eu conheço o paciente, eu sei a história dele, Luiz, dificilmente aquele paciente, ele troca de profissional, porque na verdade ele quer, ele chega doido, tem paciente minha que chega cinco meses depois, doutor, olha aqui as fotos que eu fiz na Torre Eiffel, com minha boca nova, mudou a minha viagem, eu queria fazer muito mais fotos, antes eu tinha vergonha de sorrir, agora meu lábio desaparecia quando eu sorri, agora não, isso é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença na sua construção de autoridade, viu, Luiz? Deixa eu voltar aqui, que eu já me perdi bastante aqui. Eu faço anamnese pessoal e os pacientes sempre surpreendem, coloca a muscula, muito bom, Dani. Tem vários detalhes, né? Uma dica bem rápida aí de neuromarketing. Aqui no consultório, a gente tem um cheirinho específico no consultório, mas quem não tem um cheirinho no consultório, isso faz muita diferença, aqui no estúdio hoje, tinha gente querendo beber o nosso cheirinho, achou que era chá, chegou aqui hoje de manhã e falou, ah, eu quero um chá disso, eu falei, não, isso não é chá, isso é o cheirinho do estúdio aqui. Mas, bem, no consultório, quem ainda não tem nenhum cheirinho, um dos cheirinhos melhores consultórios para consultórios é o cheirinho de baunilha. O neuromarketing, estuda muito isso, mas o cheirinho de baunilha é aquele tipo de coisa, sabe quando você vai num lugar e sem saber, você fala assim, nossa, eu me sinto em casa aqui, eu me sinto bem. Tem lugares que pode ser porque tinha a mesma janela da casa da sua avó na infância, tem a mesma luz, então aquela luz baixinha, você se sente aconchegante, um lugar mais gostoso. Ou o cheirinho de baunilha, a baunilha, ela remete muito à infância, o bebê, a fralda, o talquinho de bebê, o tradicional, ele tem o aroma de baunilha. E aquele afeto, alguém cuidando de você com todo o amor do mundo, te dando proteção, está muito impregnado no seu subconsciente, você não tem noção disso, do cheirinho de baunilha. Então, a gente sempre recomenda, não tem nenhum cheirinho no consultório, nada, coloca o cheirinho de baunilha, que o paciente vai chegar no consultório e ele tende a se sentir mais seguro, mais confortável naquele ambiente. Porque às vezes a gente quer isso, né? É a primeira vez que o paciente está vindo e a gente quer que ele se sinta mais seguro. E para terminar esse tópico, eu vou dar uma dica aqui de ouro para quem faz harmonização. Qual o cheirinho ideal para quem faz harmonização? Existe um cheirinho, eu sempre falo, tem que tomar cuidado, que tudo isso é um bisturinho, você dá um bisturi para as pessoas, tem muita gente que vai lá e faz um estrago danado com o bisturi. Mas tem um cheirinho muito especial que faz as pessoas tirarem o escorpião do bolso, que estimula as pessoas a gastarem mais. Tem vários, né? Hoje em dia tem vários estudos aí, eu falo do mercado, mas isso é antigo já, mas M. Martan, aquela de pijama, Ani Ani, ganhou vários prêmios aí do cheirinho dela, de marketing olfativo, mas um cheirinho para harmonização ideal, que vai estimular o teu paciente a gastar mais no seu consultório, ele fica mais sensível, suscetível ao teu orçamento, é o cheirinho flor de cerejeira. Esse é um dos cheirinhos mais indicados para quem tem um consultório, onde tem um escritório que passa o orçamento, onde você vai passar o valor, o orçamento, o plano de tratamento, onde você vai discutir dinheiro, usa esse cheirinho aí de flor de cerejeira que você vai ver uma mudança muito grande nos seus fechamentos. Isso é neuromarquite, é estatística, é estudo, é científico, hoje isso está extremamente fundamentado. São algumas dicas aí bem simples, bem rápidas, eu acabei saindo um pouco do meu foco aqui, mas hoje eu estou empolgado, eu não tenho hora para acabar, quem ficar aqui com a gente hoje vai ter uma enxorrada de dicas, super práticas, não é dicas assim, vai lá e coloca um vasinho de flor, não. É dica bem objetiva que realmente, apesar de que um vasinho de flor faz muita diferença, viu? Tem uma orquídea no consultório, mas isso aí eu não vou entrar agora não, vamos focar, vou voltar aqui senão o pessoal vai brigar comigo. Você faz a amnésia com o paciente sentado na cadeira odontológica e em uma sala diferenciada? Clênia, eu estou saindo um pouquinho, mas não estou saindo, eu estou antecipando algumas coisas de amanhã que são importantes, mas é que amanhã tem muito conteúdo também. Clênia, um dos segredos, segredos da sua autoridade local, o paciente já vem passar com você com alguma referência, alguma autoridade, mas frente a frente com você é jamais, jamais, fazer uma avaliação, uma anamnese na cadeira odontológica, numa maca. O que a gente recomenda é sempre, sempre ter um escritório, uma parte separada. A gente sabe que não é a realidade de muita gente, você não tem isso hoje em dia, tudo bem, vai na cadeira mesmo e vamos tocar. Mas tenha em mente que até a valorização do paciente, se ele comparar, eu fui num consultório, me cobrou 1.500 pelo preenchimento labial, eu fui em outro consultório, me cobrou 1.500, mas um, eu sentei num escritório e me apresentou o plano de tratamento. O outro já foi direto na cadeira e perguntando, posso anestesiar pra começar? Não, né? A experiência do paciente é muito diferente. Reflitam vocês, quando vocês passam por uma experiência do tipo, sei lá, vai num restaurante e aqui no Brasil as pessoas têm um preconceito com isso, agora na pandemia tudo bem, mas aqui no Brasil o brasileiro nunca gostou de ir num restaurante e sentar numa mesa com outras pessoas, né? O pessoal sempre tem um pouco de preconceito, isso sem ser restaurante popular, né? Agora lá fora tem vários países que tem essa cultura mais do share, do compartilhamento, você vai a alguns restaurantes, óbvio que não esse stop do Guia Michelin, né? Mas vários restaurantes você senta compartilhado. É a mesma coisa, a experiência ela vai ser completamente diferente, a valorização do seu cliente vai ser diferente. Então, Clênia, todos que estão aí acompanhando, a gente tá falando de 2021 abundante, a gente tem um consultório aqui, eu vou ver se eu mostro amanhã pra vocês. na aula de marketing. A gente tá com uma sala aqui, no nosso espaço aqui próximo, e a gente tá construindo uma nova. A sala que a gente tem hoje, a gente tem uma mesinha muito pequenininha, muito pequenininha, assim, é o que coube no espaço que a gente tinha, mas é mais do que suficiente. É ali, eu sempre falo, o paciente, quando ele senta comigo nessa hora que eu tô fazendo anamnese, ele esquece completamente que ele tá no consultório. A gente vai conversar, sei lá, de música, a gente vai falar de livro, eu tento sentir qual que é os interesses daquele paciente. Ah, ele gosta de estética, ele gosta de moda, ele gosta de futebol, ele gosta, não sei, de mercado financeiro. Vamos sair, sabe, esquece um pouco anamnese, converse de outras coisas. Mesmo que você não entenda nada daquele assunto, demonstra interesse. O paciente, sei lá, eu tenho algumas pacientes assim que são estilistas, que são no mercado da moda, eu não entendo nada de estilismo, mas elas sempre me dão dicas de corte, de boca, de calça masculina, tem que ter tanto, não sei o que, cor de meia, altura de meia, tipo de sapato, então a gente sempre tá conversando isso, mas eu sempre tô receptivo, perguntando. A pessoa que sabe sobre aquilo, ela sente muito prazer em ser ouvida, às vezes, dentro de casa, o cônjuge, os filhos, os pais, não querem nem ouvir ela, e quando alguém escuta aquela pessoa, assim, aquilo muda a vida dela. Normalmente é assim, a gente gosta dos amigos, principalmente aqueles que escutam a gente, né, aqueles amigos que às vezes não escutam a gente, quer falar uma coisa pra eles, eles não escutam, a gente acaba ficando bravo com eles, né. Pensem muito nisso, sejam bons ouvintes. Isso no marketing tem alguns mantras, né, mas a gente tem dois ouvidos e uma boca. Deve ter algum motivo. Então, se você quer fidelizar o seu cliente, vai por aí. Tem várias coisas que eu vou falar com vocês hoje, aí, de finanças, daqui a pouco. Tem aquele velho clichê também, dinheiro atrai dinheiro. Ou seja, se você não tiver dinheiro, você tende a expulsar dinheiro. Se você não tratar muito bem o seu dinheiro, se você começar a desperdiçar dinheiro, fazer investimentos muito ruins, a vida vai te ensinar de algum jeito. Hoje de manhã, a Camila tava comentando aqui, nossa colaboradora que tá fazendo aniversário hoje, ela tava comentando que leu em algum lugar, acho que no Instagram, que a vida quando te dá uma lição e você não aprende, a vida volta a te dar aquela lição novamente. E tem gente que toma a mesma lição em relação a dinheiro dez vezes na vida e não aprende. Chega, chega, rompa esse ciclo na sua vida de problemas aí com administração financeira básica, pessoal, vamos mudar esse jogo a partir de agora. Eu quero realmente que vocês me acompanhem e que a gente consiga. É muito mais simples do que vocês possam imaginar, muito mais simples, mas a gente tem que tomar algumas atitudes e mudar algumas chavinhas. Bem, deixa eu ver o que mais aconteceu aqui nesse tempo. Tem uma ficha pronta, o paciente preenche a sina, só avalio o tiro de dúvidas. Era isso? O paciente, ele sempre, aqui também, ele preenche antes da minha consulta, mas eu sempre valido todas as informações que ele colocou na anamnese, Luiz. E eu procuro tirar mais coisa dele. Ah, você já fez uma cirurgia estética? Ah, você já fez uma cirurgia de silicone? Ah, você já fez uma rinoplastia? Rinoplastia fala muito sobre o paciente. Quem trabalha com harmonização sabe que o paciente que já fez duas rinoplastias, ele provavelmente quer fazer a terceira. Ele não fica satisfeito nunca após a primeira rinoplastia, é muito difícil, porque às vezes muda muito o perfil dele. Ele acha que fazendo uma nova, muitos profissionais cirurgiões plásticos nem fazem mais do que duas rinoplastias no mesmo paciente. Esse é um ponto bem importante. Aquele paciente já está frustrado com outros procedimentos de estética, de harmonização, esse paciente é aquele que se deve mais devagar. Às vezes ele chega querendo fazer dez seringas, vamos fazer uma seringa hoje e vamos aguardar, para que você não seja o próximo a ser a queixa, o motivo da queixa dele. Laura, como responder pessoas que pedem preço pelas redes sociais? Laura, no caso da odontologia, a gente não pode responder o preço. Os pacientes ficam bravos, eu recebo tanta mensagem ofensiva assim que eu fico pensando, uma pessoa que escreve aquilo, ela não devia escrever aquilo para ninguém no mundo, sabe? É uma falta de respeito total. Com certeza, não é o tipo de paciente que eu quero. Graças a Deus, hoje eu posso escolher os pacientes que eu atendo. Isso é uma mudança de mindset totalmente. mas eu não passo os preços, a gente passa o preço da consulta, hoje a consulta comigo de avaliação, ela custa mil reais e eu não desconto esse valor do procedimento, isso é um ponto bem importante também, contando um pouco do meu dia a dia. Então a gente passa o valor da consulta, ah, mas eu quero saber quanto vai custar, aí depende de avaliação, mas se o paciente pega o WhatsApp da clínica, agenda consulta, ele está tirando ali dúvidas, ele quer ter uma noção média de quanto custa uma seringa, aí a gente passa. Mas normalmente aquele paciente que já chega só perguntando o preço é o tipo de paciente que ele está pesquisando o preço realmente e não qualidade, não é o posicionamento que a gente quer que vocês disputem aí no mercado. Excelente, uma visão extremamente diferenciada. Obrigado, sejam muito bem-vindos aí quem está chegando agora. Denise, essa é uma realidade, né Denise? Eu bati muito a cabeça, ontem eu falava com alguns alunos aí que estão chorando porque não tem paciente. Eu lembro quando eu era recém-formado, eu desisti da odontologia, eu desisti da harmonização facial. Lá para o ano de 2011, eu tinha pouquíssimos pacientes, pouquíssimos, mas já estava fazendo a harmonização. Aí o CFO proibiu o dentista de fazer a harmonização facial. Então, se a gente estava proibido, a gente estava proibido de comprar, proibido de divulgar, e eu falei, ah, provavelmente isso não vai voltar, eu vou para outra área. Que área que foi essa? Eu fui fazer uma especialização, um MBA em marketing. E realmente foi esse ponto que mudou a minha vida, que eu comecei a entender de outras coisas. Aí eu falei, ah, agora eu sei ter paciente, agora todos os meus problemas acabaram, né? Tipo, organizações tabajara. E na verdade, os maiores problemas da minha vida começaram quando eu comecei a ter muitos pacientes. As preocupações, hoje, eu falava a tarde aqui com o pessoal que hoje eu tenho muita preocupação, sei lá, às vezes o consultório está bombando, a gente está seguindo todos os protocolos aí do Covid, mas a gente fica preocupado, né? De acontecer alguma transmissão, alguma coisa. Nossas preocupações mudam. E como eu já falei em outras lives aí também, a importância de uma equipe bem treinada. De tudo, se você fosse tirar tudo que eu tenho hoje, assim, meu conhecimento de marketing, meu conhecimento técnico, se fosse tirar todo o conhecimento técnico que eu tenho para fazer preenchimento labial, o único conhecimento que eu precisaria para chegar de novo onde eu estou seria ter o conhecimento de organização e gerenciamento de equipe. O resto, a parte técnica, estudando muito, ralando, eu chegaria de novo onde eu cheguei. A parte de marketing também. Hoje em dia, conteúdo de marketing na internet está cheio de coisa aí, gente. Quem quer, dá um jeito. agora quem não quer, desculpa, vitimismo, está cheio de coisa por aí, né? Amo essa equipe. Você é mais do que de casa já, viu, muito bem-vindo aí. Doutor do céu, meu mundo é outro. Mil para avaliação? Que mundo muito distante. Miel, eu não atendo muitos pacientes. Eu tenho um propósito, eu atendo dois dias por semana em média. às vezes, três dias. Eu tento organizar tudo nesses dias. Obviamente, o primeiro que eu cobrei na consulta, não me lembro agora muito bem, se foi 50 ou 100 reais. Isso foi aumentando cada vez mais. Chegar em mil reais na avaliação, a gente chegou no ano passado, tem um pouco mais de um ano já. Mas é totalmente diferente. Eu tenho muitas clientes que não são classe A, que juntam o dinheiro um ano para o casamento, um mês, dois meses antes do casamento, vem fazer o preenchimento labial comigo. Porque lá, nos itens de noiva, do doce, cerimonialista, buffet, local, tudo, o sonho dela também era casar fazendo a boca comigo. Isso, para mim, se acaba virando um motivo de desejo, um motivo de sonho. E quando é sonho, desejo, não tem preço. As pessoas trabalham junto, ganham de presente. Isso é um ponto bem interessante. importante. Aline, tem certificado? Não tem, não tem certificado. Eu já conversei um pouco sobre isso aqui hoje. A nossa preocupação realmente é entregar um conteúdo que vai mudar a tua vida e não simplesmente só um papel. Então, nenhuma das lives que a gente faz, a gente tem certificado. A gente vê, eu estava falando desse tema, já tinha saído, mas assim, se você quer mudar de vida, ter um 2021 diferente, ser uma referência a alguma coisa, esquece um pouco diploma e certificado e foca em autoridade, em ser uma autoridade. Como? Gerando conteúdo e mostrando resultados. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cris, pedem muito valores. Pedem muito, Cris. Eu tinha uma época, Cris, que a gente não pode passar, mas você cansa, né? De receber tanta mensagem pedindo. Eu lembro de uma vez que eu passei um valor de uma bixectomia o dobro do que eu passei. A paciente falou assim, ah, eu estou pesquisando com os melhores. Aí eu falei, ela só está pesquisando mesmo, ela não vai fazer? Então, eu passei o dobro do que eu cobrava. E a paciente fez. Ela veio da Irlanda, era brasileira, morava na Irlanda. Eu achei que ela estava simplesmente blefando, querendo saber. E aquilo foi um marco muito grande na minha vida, assim. Porque quando ela veio e ela fez, eu falei, caraca, alguém pagou isso. Então, talvez eu tenha um valor maior do que eu acredito. Isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente, normalmente, profissional, e o dentista mais ainda, tá? Outras áreas, o médico sabe reconhecer o seu valor. O dentista não sabe reconhecer. Tudo que a gente tem de informação, de conhecimento, é extremamente triste. você vê muito dentista hoje cobrando mais barato, bem mais barato pra fazer um Botox do que por uma esteticista. Ah, mas o dentista é melhor? Não, não tô falando quem que é melhor. Mas o investimento em formação, o quanto você levou de tempo, de conhecimento, de custo pra se formar, pra estar fazendo aquilo, e você cobrar bem inferior, é porque, na verdade, falta ali uma orientação na sua cabeça, um posicionamento que você valorize. se você é daqueles dentistas que pensaram, né, mil reais, que absurdo uma consulta cobrar mil reais, dificilmente, algum dia, algum paciente vai pagar pra vocês mil reais numa consulta. É isso também que a gente precisa desconstruir aí com vocês. Valeu, Cátia. Eu acho que, eu espero não ter sido grosso aí com você, Aline, depois que a gente fala que a gente pensa, né, mas a gente gosta de dar essa chacoalhada, porque eu não quero ninguém aqui acompanhando a gente por causa de certificado, não. A gente quer porque a gente não chegou ontem. Eu tô na harmonização facial há mais de 10 anos. Precisamente, em 2006, eu entrei na área de prótese bucomaxilofacial, fazendo olho, nariz, orelha, dedo. Foi aí que o meu universo começou a abrir pra prótese bucomaxilofacial. E tenho certificado de especialista em harmonização, tenho vários certificados aí. mas de verdade, a autoridade que eu criei foi totalmente diferente. Foi gerando conteúdo sempre pra vocês, colegas, dentistas, médicos, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, e tantos outros que me acompanham, mas principalmente pra pacientes. Eu lembro bem, ali por volta de 2013, eu tinha um curso Marketing e Capitação de Paciente. eu ministrei esse curso aqui no Brasil mais de 100 vezes e fora do Brasil também, pra alunos de Portugal, enfim, América Latina, Uruguai, Chile. Mas lá em 2013, um aluno fez, eu já tinha ministrado esse curso pra grandes franquias, principais franquias odontológicas da época, eu já tinha contratado esse curso pra área comercial e pros profissionais também. E eu lembro bem que um dentista, um blogueiro famoso da época do odonto, ah, se você soubesse tanto, se você fosse tão bom assim de marketing, você não ficaria ensinando os outros a ganhar dinheiro, ensinando os outros a ser referência, você seria uma referência, você teria uma fila de pacientes no teu consultório. E eu não sou uma pessoa que é fácil você me irritar assim de eu querer tomar alguma atitude na vida, mas eu lembro direitinho, aquilo foi numa palestra, numa faculdade aqui em São Paulo, na Uni9, eu tinha dado curso lá, e depois daquela palestra ele falou isso pra mim num tom de desafio, ah, se você é tão bom mesmo, por que você não tem um consultório bombando, não tem uma lista de espera? E aquele dia eu fiz uma promessa, final de 2013, quase 2014, que um dia eu teria uma hora valorizada pelos pacientes, uma agenda cheia. E na verdade as coisas aconteceram muito mais rápido do que eu planejei, eu não consegui dar conta de tudo que aconteceu. Em menos de dois anos eu já não conseguia mais, eu estava há dois anos fora da área técnica sem calçar uma luva, sem fazer uma cirurgia, sem dar uma anestesia. E dois anos depois eu já estava ministrando cursos de bichectomia, já estava fazendo toxina preenchimento de novo, não tinha horário na minha agenda, mas é pra ver o impacto que o outro pode ter na nossa vida. então às vezes quando eu bato um pouquinho em vocês, quando eu quero passar algum recado, eu espero que aquele colega, que eu não sei se ele teve a melhor das intenções do mundo quando ele me provocou, mas eu devo muito a ele se hoje eu tenho um sucesso aí profissional na parte técnica, porque ele de fato ele me provocou. Eu amo, amo de paixão a parte de gestão, de estratégia, como eu falava pra vocês, eu amo ver a equipe todos trabalhando, funcionando, felizes com o ambiente de trabalho, a gente fala muito de marketing pra fora, eu sou extremamente preocupado com o endomarketing, não é de endodontia, mas da equipe que tá feliz, do ambiente de trabalho, esse aqui é uma parte do nosso consultório, nosso escritório, tem essa parede aqui grafitada, pra gente fugir um pouco do dia a dia, do convencional dos consultórios que a gente vê por aí. Eu sou muito preocupado realmente de trazer uma experiência, a equipe, ela passa parte da vida dela trabalhando aqui, então tem que ser assim, o consultório mais descontraído, mais à vontade, mais sério, respeitoso, tem muita coisa aí que a gente cobra também, mas a gente busca sempre fazer isso aí diferente. Deixa eu ver aqui, a Ana tá falando comigo há 35 minutos atrás, deixa eu ver. Muito bem. Giovana, Giovana, a gente falou super rápido hoje, né, Gi? Ah, Gi, eu não te vi nas outras lives, hein, Gi? Você precisa aparecer mais. A Giovana, a gente tem uns 5 alunos aí, mas talvez a Giovana foi a pessoa que mudou a vida mais drasticamente, rapidamente, né, Gi? Menos de um mês, após começar a fazer nossos cursos, eu falo, nos cursos, a gente sempre mostra uma pirâmide do sucesso. E lá naquela pirâmide, a gente tem o passo a passo de muitas coisas que eu tô passando aqui pra vocês hoje do que vocês têm que fazer pra ter sucesso. Só que a maioria negligencia. Sabe aquele tipo de coisa? Ah, eu vou esperar um mês, dois meses, as coisas se assentarem pra colocar em prática. E o que a gente vê depois é que você perde a energia. Vocês vão sair daqui hoje muito energizados pra colocar em prática e mudar a vida de vocês. mas cada dia que passar, cada semana, depois da semana, cinco passos de sucesso, vai ficar mais difícil. Ah, eu queria fazer um break aqui. Queria pedir pra vocês, quem tá gostando e tá curtindo, encaminha esse link da live, por favor, é uma forma de agradecimento, de você nos pagar por tudo que a gente tá oferecendo aqui hoje pra vocês de graça. Envia pra um amigo, pra um colega, que acha que esse conteúdo que até agora já agregou alguma coisa pra vocês, mas que possa agregar ainda muito mais. A gente tá começando e eu tenho muita coisa pra passar pra vocês. Mas pra resumir aí o caso da Gi, a Gi hoje já tem mais de um ano e meio, né Gi? Deve estar com um ano e meio aí que fez nossos cursos pela primeira vez e hoje já é pra mim, assim, pra gente que já conhece a Gi, ela é a grande referência de Jundiaí, da cidade de Jundiaí de harmonização. Mas eu tenho certeza que independente da gente, quem não conhece a Gi e for hoje em Jundiaí e pesquisar alguém de referência pra fazer o melhor preenchimento labial em Jundiaí, seguramente um ano depois dela ter feito nosso curso, ela já tá aí entre os cinco principais nomes de Jundiaí com apenas um ano. Jundiaí é uma cidade muito grande, não sei se vocês conhecem, eu não sei agora de cabeça quantos habitantes tem, mas com certeza ela tá aí. Pode puxar a minha orelha, eu puxo, Gi. A Gi é uma pessoa que responde muito rápido nas puxadas de orelha. A Gi tá sempre antenada aí nos nomes do marketing. Eu lembro, eu já fiz MBA em várias coisas, mas a Gi mesmo, ela sempre me mostrou algumas coisas depois do curso de se conhecer. Ah, tem o... Não vou lembrar agora de todos, hein, Gi, mas o Pablo Marçal tá com conteúdo interessante. Ah, o Joel tá fazendo as lives às cinco da manhã. Tem várias coisas que estão acontecendo aí e eu percebia que esse perfil da Giovana, usando você como exemplo aí, Gi, de proatividade, de não ser uma vítima. Você, Gi, poderia ter feito o curso e ficado lá quietinho esperando os pacientes chegarem e reclamando. Ó céus, ó vida. E agora eu vejo teu Instagram, não consigo nem contar quantas seringas você compartilhar nos seus stories, porque a gente fica muito feliz de ver, assim, o quanto você tem crescido, se desenvolvido, tá terminando a especialização de orto aí. Hoje a gente falava aí sobre alguns temas aí de pesquisa e aqueles artigos lá que a gente conversou. Próxima semana já vou começar a providenciar aí pra você. Ó, Luiz, pouco mais de 400 mil. É uma bela cidade. Na verdade, hoje, um dos temas aí da pandemia do paulistano é o êxodo do paulistano. É o paulistano que já vinha fazer esse caminho sentido interior. Tem algumas regiões que já estão quase superpopulosas, como Jundiaí, Campinas, Botucatu. Existe um movimento muito grande de pessoas indo pro interior. Vou pedir mais uma vez, quem não compartilhou ainda a live com os amigos, compartilha, convida alguém aí que esse conteúdo possa interessar. Pra gente é muito importante, viu, pessoal? Marce Leia, você voltou. Muito bem-vinda. Marce Leia tava com a gente aí na live de sexta passada. Mila, colega, médica, vai tá aí com a gente em breve no curso também. A gente tem aí também uma abertura muito grande na área da medicina. Sejam todos muito bem-vindos. Que legal, Fabi, fico muito feliz. Na verdade, sim, acho que essa semana uma indústria bem grande da Hoff me perguntou, mas Thales, você tá oferecendo muito conteúdo gratuito, tem gente vendendo isso. Não, a gente tem muita coisa que a gente vende, mas a gente não tem dúvida de que esse conteúdo vai ajudar você. Se algum momento você crescer com esse conteúdo e sentir que é o momento de ir pra uma transformação maior ainda, você vai fazer os nossos cursos. Mas enquanto eu ficar querendo esconder, só vendendo, não, eu só dou conteúdo se você me pagar, essa atitude mesquinha não é isso que vai levar a gente a um crescimento em algum lugar. A Gabriela chegou e agora, na verdade, Gabriela, não sei se você foi indicada, mas tá rolando a semana, cinco passos do sucesso, e ontem a gente também abriu uma oportunidade aí do nosso curso online de preenchimento labial. Esse é o curso principal que a gente tem, a gente tem vários cursos, mas esse é o curso que a gente mais investiu tempo, mais dedicou. Se você quer ser uma referência mesmo de conhecimentos técnicos, eu vou pedir pro pessoal mandar o link aí mais uma vez pra vocês conhecerem. A gente tá com uma condição especial, esse curso tá saindo R$ 1.997,00, em até 12 vezes no cartão, mas tem os juros do cartão, dá mais ou menos uns 200 e pouco por mês quem quiser fazer parcelado. Verdade, Fabiana, não estava te reconhecendo, muito obrigado. A Fabi, ela participou de uma edição do projeto Preenchimento com Amor que a gente realiza aqui na Enova, verdade. A gente não manteve mais contato, né Fabi, não se encontrou mais. Nesse projeto, a gente recebe aí os pacientes com fissura labial, com lábio leporino, e a gente faz o atendimento sem custo. A gente tem feito o projeto aí todo mês, mas em alguns momentos a gente tem feito no consultório. Sábado passado eu fiz o atendimento da Renata, um paciente do projeto Preenchimento com Amor. No outro sábado eu vou estar recebendo a Salete e de verdade, é um dos momentos que a gente atinge o nosso nível máximo de realização. Mas bom, vamos trabalhar um pouquinho, né? Chega de... Ah não, a Gabriela falou que já está assistindo. Ah não, então desculpa Gabi, achei que estava chegando aqui agora, que você não estava sabendo aí do curso. Mas vamos lá. Foca em mim, corta pra mim. A gente só tem uma câmera, então não dá pra cortar não. Vamos lá, Gu. Como criar autoridade? Você precisa ter conhecimento, só que muita gente tem conhecimento e não tem autoridade. Como que a gente vai gerar autoridade nível máximo? Já falei pra vocês, criando conteúdo. A aula de amanhã vai ser sobre criar conteúdo. Tudo bem? Só que além de criar conteúdo, como gerar conteúdo, como fazer aquele funil de vendas? Rapidamente, funil de vendas é um funil onde está entrando o cliente o tempo inteiro no seu consultório. Nunca para de pingar. Aqui a gente tem uma meta, cada um da equipe, de fechar pelo menos 10 pacientes por dia. Então, todo dia a gente tem que ter um fechamento de pacientes que já vem pra fazer pelo menos 10 pacientes por dia fazendo algum procedimento. A gente tem um funil. A gente vai conversar muito sobre esse funil. Esse funil pode ser com anúncio no Google, pode ser com anúncio no Instagram, pode ser com anúncio no YouTube e pode ser de várias outras formas que não sejam necessariamente da internet. Antes existiam formas tradicionais, anúncio em revista, jornal, rádio, televisão, que funcionava. Mas a gente vai conversar desde o boca a boca até em clínica. Hoje, a Enova, a gente trabalha aí, eu preciso até atualizar esses números, mas em vários momentos, 90% dos pacientes que vinham eram das redes sociais. Hoje, quase 50% dos pacientes que vêm pra gente são, a gente fala, orgânicos. São, principalmente, por indicação boca a boca. O paciente ficou satisfeito e indicou. óbvio, quanto mais pacientes você tem, mais a chance de você ter indicação. Então, esse funil, ele vai crescendo cada vez mais. Mas agora, vem o ponto mais importante sobre a autoridade. A Gi já estourou esse ponto faz tempo e que eu vejo que a harmonização faz muita diferença. Você precisa ter resultados, você precisa ter casos clínicos. Mas, doutor Tales, como que eu vou ter casos clínicos se eu não tenho pacientes no meu consultório? O que você vai fazer de diferente? Seu primeiro paciente, no curso, a gente até fala. A gente até não gosta desse termo, ah, Botox Day, preenchimento Day, é o tipo de coisa que, de um modo geral, tira um pouco de valor do seu trabalho. Mas eu vou contar uma historinha bem breve sobre isso que vem do mercado. Eu falei do mercado de lavanderias. A maioria das lavanderias, eu até pensei aí em montar uma lavanderia recentemente, como investimento, a Omo, do sabão em pó, Omo Progress, abriu agora a franquia de lavanderias. Faz uns três meses e está vendendo na internet. Se alguém quiser investir numa empresa, eu não recomendo, tá? Não recomendo nenhum investimento. Estou só falando para vocês saberem que existe. Eu não tenho nenhuma certificação para recomendar nenhum tipo de investimento. Mas a Omo está aí com a franquia aberta. E quando você monta uma franquia, um dos maiores investimentos são os equipamentos que você adquire para lavar e para passar, secar, todos os equipamentos no maquinário de lavanderia. E logo que você abre a lavanderia, você precisa testar a full, como se tivesse 100% de clientes para ver se o seu maquinário vai suportar a lavanderia estar no máximo. Então, já fica a dica para os muquiranas de plantão, quando verem uma lavanderia abrindo no seu bairro de qualquer marca, normalmente a lavanderia ela funciona até um mês trabalhando de graça. O que é isso? Ela não avisa, ela monta ali e ela, ah, eu quero lavar a minha roupa aqui. Ah, então, esse mês a gente não está cobrando, tá? Se você tiver edredom na sua casa, casaco, roupa de cama, traz para a gente lavar que a gente não está cobrando. Então, a gente até brinca, né, que tem as pessoas que ficam caçando lavanderias aí em São Paulo, uma cidade que todo dia abre uma lavanderia próxima de você. É impressionante, aqui no bairro, a gente está em Moema hoje, próximo a Campo Belo, como tem lavanderia aqui na região, é quase uma lavanderia por quarteirão. Mas brincadeiras à parte, o que que eles fazem? Eles testam o maquinário deles, eles gastam com sabão em pó, gastam com os funcionários com mão de obra, e as pessoas ficam conhecendo a qualidade do trabalho deles. Ah, doutor Tales, então você está sugerindo para eu fazer lábio o mês inteiro de graça? Não. Calma, respira, toma um remedinho, segura a ansiedade, toma maracujina aí se você ficou ansioso. O que que eu estou falando para vocês? A lavanderia, isso dá muito certo dessa forma. No caso de um consultório, você fez um curso, no curso você tem os pacientes modelos, né, você já paga o curso, está em uso, que você vai atender muitos pacientes. A gente acredita que todo curso tem que ter muitos pacientes, a gente não acredita em uma formação de um curso prático sem que você tenha um atendimento aí de muitos pacientes. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Mas você fez no curso, se sentiu segura, mas voltou para o consultório e está esperando o primeiro paciente fechar para você comprar o produto. Vou voltar de novo no exemplo da Gi, da Giovana, que estava aí, lá de Jundiaí. Eu lembro que a Giovana fez uma compra grande, Gi. Eu não lembro se foi 10, 20 seringas. O que eu sempre falo, quanto mais seringas você compra, na hora que aquele boleto chega, você começa a vender para Deus e o mundo. Não. Venceu o primeiro boleto, o produto está lá, você não vai esperar vencer o segundo. Não, eu preciso fazer. A gente até sugere, faz na mãe, faz na sogra, faz na cunhada, faz na esposa, no marido, mas você precisa de ter os primeiros casos. Então, às vezes, na secretária, às vezes, numa amiga, cobrando o custo. A gente vai falar sobre isso. Cobrar o custo não é cobrar o custo da ampola. Você tem que colocar hora clínica, você tem que colocar custos, não sei como que ela vai te pagar, cartão de crédito, imposto. Então, você vai cobrar o custo, mas tem que ser o custo total, né? Ah, eu vou te cobrar R$400,00, que é o preço da seringa. Não. Provavelmente, para ficar só nos custos, só no zero a zero, você tem que cobrar aí uns R$600, R$500, R$700,00. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, tá bom? Mas, então, esses primeiros resultados, pessoal, parece a coisa mais boba. Não sei se você está aí ainda, Gi, se puder falar um pouquinho da sua experiência e dos primeiros resultados seus. A quantidade de alunos que não querem cobrar o custo para ter ali os três, quatro primeiros. Eu não estou falando para você anunciar preenchimento labial R$750,00. Aí, todo mundo vai esperar quando for R$750,00 para fazer o preenchimento com você. Não é isso que a gente sugere para você. Você precisa ter os primeiros casos. Aquele para o paciente quando voltar no consultório, olha aqui um caso parecido com o seu que eu fiz. O paciente se sente muito mais seguro. Pessoal, é tão lógico para a gente, não sei, é igual alfabetizar uma pessoa, aprender as letras e tal. Para você ser uma referência, você precisa ter aí desses primeiros resultados. Eu falo que o ideal, ideal, é quando você chega em 20 casos. Depois que você fez 20 lados, o negócio começa a crescer em progressão geométrica. Mas até você fazer ali uns 5, 10, é muito devagar, as coisas vão andando. Então, se você tem condição de investir, faça nas tias, faça nas sogras, faça nas primas, nas sobrinhas, mas faça ali rapidamente os 5, 10 primeiros casos. Isso vai fazer muita diferença. Mande o link da inscrição. O pessoal está atento aí, o pessoal já mandou. Quem quiser se inscrever, eu já vi que tiveram algumas inscrições aqui agora, durante a live. Depois, no final, vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que está chegando agora, que está participando aí com a gente do curso também. Sou biomédica, tenho uma clínica em Canela, no Rio Grande do Sul, e estou querendo atrair novos pacientes. Dicas, amanhã. Hoje a gente vai falar mais da parte financeira, do mapa do tesouro. Como ganhar dinheiro de verdade, dá para ganhar? Dá para ganhar muito dinheiro com o Hoff. Então, hoje o foco é esse. Mas para atrair pacientes, fazer o seu funil, dicas de captação, é amanhã. Muito bem. Ana Paula. Ana Paula, acho que foi a primeira a se inscrever, né, Ana Paula? Ana Paula tinha mandado uma mensagem por direct para mim, no Instagram, e aí mandou hoje lá que o nome dela foi o primeiro, a primeira inscrição do curso. Muito bem-vinda, Ana Paula. Você está fazendo parte aí do Elite Harmony Lips, esse grupo nosso de Mastermind, que em breve a gente vai entrar em contato aí. E assista tudo o que está disponível, procure maratonar nas próximas duas semanas. Vai fazer muita diferença tudo o que você assistiu nesse início aí, viu? Projeto, a Suzana já conhece, professor Maurício, querido, grande abraço. Querido é sempre um amigo nosso, auxiliar aí, professor, um assistente em vários cursos também, um dos profissionais que eu mais admiro, vou rasgar um pouquinho a seda, né, esse sobrenome dele de querido, eu sempre falo isso, né, a piadinha mais ridícula do mundo, mas ele merece porque ele é um muito querido mesmo, viu? Professor querido, ele é referência, deu curso muito tempo aí de cirurgia de implante avançada, cirurgia periodontal, uma referência na hora odontológica e também hoje atua na harmonização, mas que tem um dos projetos mais inovadores da odontologia. O professor querido, ele tem uma startup, já há alguns anos, né, querido, chamada DocWorking. E muita gente que está aqui, querido, tem me perguntado, e lá na frente eu vou falar sobre isso, mas se você quer, por exemplo, começar gastando pouco, a minha sugestão, procura a DocWorking aí do professor Maurício Querido, que você pode alugar salas para você atender pacientes, não uma vez por mês, uma vez por semana, você pode alugar por hora, você pode reservar de tal hora a tal hora, igual você faz com o Uber, com o Booking, para reservar um hotel, você pode reservar um consultório, você pode reservar uma secretária, você pode reservar, sei lá, um raio-x, um estúdio fotográfico. Querido, se você estiver aí ainda, manda o link do site aí, que aí eu coloco em evidência aqui para o pessoal, tá? Muito bem-vindo, querido, e uma honra muito grande recebê-lo aqui conosco hoje. Esse curso é o Teórico Online, que precisa fazer o pático do Harmony 2, né? Calma, 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 Gabi, não confunda nas coisas, a gente tem cursos diferentes e hoje a gente está falando do Harmony Lips, que é o principal curso que a gente tem. A nossa oferta aqui é para a parte online. Caso você queira fazer a parte presencial, a gente tem a parte presencial também, mas ela é opcional. A próxima que vamos ter vai ser no dia 15 de dezembro. Eu sei que ainda tem algumas vagas para essa parte presencial, acho que a gente tem cinco vagas ainda. depois, só em fevereiro. Rio de Janeiro, Solange, bem-vinda. Ana Lúcia, vou maratonar sim, meu 2021 será de renovação, mudança diária, mudança de vida. Muito bem-vinda, Ana Lúcia. A gente recebeu várias mensagens aí no formulário com esse tom. e realmente, a gente espera muito que tudo que a gente está passando, nossos esforços, pessoal, há quantos dias? Estou dormindo às duas da manhã, às sete da manhã, estou aqui ligado para vocês aqui para poder tirar conteúdo. Hoje, eu gosto de ir para casa ali por volta de quatro horas, cinco horas, né? Tomar um banho, vir cheiroso para live, eu sempre passo um perfume gostoso aqui, vocês não podem sentir do outro lado aí, mas eu gosto de estar bem bonito e barato aqui para vocês. Brincadeira, hoje quando eu ia, fui, né? Estava chovendo aqui em São Paulo e eu fiquei pensando, concentrando comigo mesmo, tudo que a gente tem feito. E teve aí o depoimento da Gi, de outras pessoas, a Ana Lúcia falando isso daqui agora, de renovação, mudança de vida, sei lá, eu sinto que a minha missão, o meu propósito é isso daqui que eu estou fazendo realmente. eu jamais pensei que eu poderia trocar a vida de tantas pessoas. Eu ministrei muitos cursos presenciais, mas trabalhar com curso online, chegar a muitas pessoas de outros estados, de outros países, hoje mais de 50% dos nossos alunos, eu não tenho esses números precisos agora, mas em breve a gente tem, mas quase 60% dos nossos alunos online são de outros países, pessoas que não poderiam vir até aqui facilmente fazer o nosso curso. E que principalmente nesse momento de pandemia, fronteira fechada, eu não conseguiria. Albina, Ana Albina, tem um pouco de receio de cursos online. Tem muita coisa online, eu demorei muito para entrar no online, eu confesso, eu acho que eu quase perdi o cavalo arriado, eu fiquei demorando, vendo as coisas acontecerem, mas hoje eu não tenho dúvida. Tem aluno nosso, recente, que falou que não ia fazer o curso só se fosse presencial e acabou não se inscrevendo, a gente conversou bastante, eu conversei, ah não, mas online não dá para enxergar direito, eu queria fazer o presencial, não, a gente tem o presencial clínico, ah, mas o teórico eu queria presencial, sinto muito, mas a gente não tem teórico presencial mais, a gente mudou tudo. hoje o nosso conteúdo online, ele é em média, Ana, de quatro a cinco vezes maior e muito mais detalhado. Os alunos do online, eles enviam dúvidas para a gente, isso é todo dia, o Gustavo aqui, que está fazendo a produção, a captação da imagem, responsável por todas as fotografias, os vídeos aí do curso, que é uma das pessoas que mais é exigente na qualidade da produção do curso, desde a tomada de câmeras 4K, da filmagem do procedimento, está sempre ali atento, quando um aluno fala assim, ah, não consegui entender em qual camada que foi que entrou, ah, mas, e a artéria, o ramo da artéria horizontal, nessa região, da labial inferior, qual que é o risco na hora de fazer volume? Ah, então a aula de anatomia, a aula de procedimento não ficou claro, então, ô Gustavo, vamos fazer um roteiro juntos aqui, vamos tentar entender as dúvidas e gravar uma nova aula, e a gente tem feito isso ao longo do tempo, então, o nosso curso, quem comprou, quem se inscreveu no Harmony Lips, na primeira turma, a gente já mudou muito o conteúdo do Harmony Lips até agora, e a gente tem melhorado ele a cada dia, eu fico muito orgulhoso de ver, cada vez mais, alunos que tinham receio de fazer curso online, e hoje poder ter acesso aí ao nosso conteúdo de excelência, e sem dúvida, em relação à parte de teoria, o nosso curso hoje é muito melhor e mais completo do que o nosso curso antes, quando era apenas presencial. Sim, Cris, aqueles que querem fazer, o Luiz, que é da nossa equipe, ele está sempre por aí, o Luiz, ele passa as datas que tem, caso você queira se inscrever na parte prática, tem todos os meses, a gente realmente, se você acha que precisa, venha fazer. Tem alunos que às vezes fazem duas vezes, porque, ah, eu quero fazer mais lábios masculinos, eu quero fazer mais lábios com fissura labial, o nosso curso presencial é o único curso do mundo de lábios que faz o atendimento de pacientes com lábio leporino, com fissura labial, que é o lábio que a gente já identificou mais difícil de resolver, de corrigir. Então, nesse curso, a gente ensina no online como fazer as técnicas, mas na prática tem essa opção também. E alguns alunos retornam porque querem, querem também passar por isso. Muito obrigado, Cris, Suzana, o Gustavo, maravilhoso, o pessoal conhece, o Gustavo faz a fotografia nossa aqui, da equipe. Lia Bescani, acho que eu perdi alguma informação aqui, ela está perguntando, mas a gente entra em contato com todo mundo pelo WhatsApp e também vamos entrar com você e tirar todas as suas dúvidas, Lia. Acho que eu acabei não pegando. Ah, é? Eu não tinha dormido, acabei de achar aqui. Luiz também respondeu. Valeu, Luiz, grande abraço, está aí com a gente, está sempre juntos. Bem, quanto tempo? Uma hora e meia, não, uma hora e dez, a gente começou oito e vinte e um hoje, graças a Deus, eu fico muito feliz, eu tenho esse lado virginiano, apesar de ser leonino, de começar no horário, o dia que a gente já não começa no horário, eu já fico ontem, eu fiquei meio tenso, assim, hoje eu estou bem mais à vontade, meu café já ficou gelado, vou tomar até mais um pouquinho de café, mas uma dica para a gente encerrar esse tópico de resultados é, saiba que, do mesmo jeito, quando você monta um McDonald's, você monta uma franquia, se eu montasse hoje um Habibs, eu quebraria com certeza, eu acho que Habibs não está no melhor momento da vida, acho que tem fechado muitas, mas se eu montasse hoje o Habibs, com certeza eu quebraria, não conseguiria fazer funcionar, porque eu não entendo nada, mas para você hoje ser uma referência, saiba que você precisa fazer alguns investimentos, e um deles é custear os primeiros casos, para você ter a sua casuística, eu sempre falo, faz na mãe, devolve para a sua mãe tudo que ela fez para você, faz na sogra, na esposa, e por aí vai, bem, encerrado, o terceiro tópico, a gente tem mais 20 tópicos para hoje, então fica comigo aí, vai ser muito mais rápido, a gente vai introduzir vários aqui com vocês, e vamos para o nosso quarto tópico do dia, deixa eu fechar aqui, que eu deixei aqui na frente, Oi, Ju, estou desossando o curso, adorando, só não entendo porque não aceito a enfermeira para as aulas práticas, já que consultamos o direito de realizar a profissão, e como os diretores mais ativos das profissões, e nos Estados Unidos, que eu sempre dou esse exemplo, a profissão que mais faz ROF é a enfermagem, mas aqui no Brasil, você sabe como é, a gente, dentista sabe, farmacêutico, a gente lobby de várias sociedades médicas, que tentam proibir o nosso exercício da profissão, e a gente sempre está em contato com o nosso conselho, hoje, Juliana, eu vi que você ainda, inclusive, acho que você foi a 15ª, você acho que foi a última a fazer parte do Elite Harmony Leap, se eu não me engano, o Luiz vai ficar em contato com você, hoje, realmente, a gente não aceita no módulo prático, mas já tem vários cursos que aceitam, a gente está esperando um pouco com a posição mais oficial do nosso conselho, mas tenho certeza que a partir do ano que vem, isso já deve mudar também, viu? Lembrando que, antes do curso prático, a gente tem uma prova, tá? A gente tem uma prova online, e no dia da clínica do módulo prático, a gente tem uma prova oral, só pra dar aquele friozinho na barriga de quem foi fazer. Depois de 40 anos de formada, alguma especialidade, você já vai fazer no Hoff, faço muitos cursos, adorando o teu, Harmony Leap, Obrigado, Denise. Também estou na especialização em Porto Alegre. Isso é muito importante, Denise. A gente tem muitos alunos no Harmony Leap que nunca fizeram nenhum curso de Hoff. A gente tem a Michelle, que deve estar por aí, está sempre nos acompanhando, que é do Equador, que é dentista. Ela nunca tinha feito um curso de lábios, ela fez nosso curso online, e está atendendo e fazendo casos dela lá no Equador. Mas pra gente, o melhor aluno é o aluno que fez uma especialização em harmonização facial, que a gente vê que sai sem saber fazer preenchimento labial. Se tiver outros colegas aí, ah, isso é um problema da especialização? Não, muito pelo contrário. Isso é um problema da nossa expectativa, né? A gente vai fazer uma especialização de orto, a gente sabe que a gente não vai sair resolvendo 100% dos casos, mas às vezes a gente vai fazer uma especialização de harmonização facial, que não é focada em preenchimento labial, você vai aprender algumas técnicas, mas você não vai conseguir resolver tudo de preenchimento labial apenas com o que você vai ver na especialização. E as pessoas, às vezes, elas não entendem isso, mas eu sempre brinco que o melhor aluno é o aluno que vem da especialização porque ele já tem uma visão mais completa. Facilita pra gente. Mas o prático também é maravilhoso, tratado de sua equipe ser excelente. Professor Rogério, professora Mariana, professores Andrés, Fujihara e Cassati, professoras Fabiola, professora Beatriz, toda a nossa equipe aí, Nayara, professor querido, professor Matheus, tô tentando não esquecer de ninguém, tô até com medo, professora Mariana Tudes, lá de Salvador, vai estar com a gente semana que vem. Muito bom. Bem, Joaquim, saludo, desde Tucumã, bem-venido, temos hartos amigos aí de Argentina. Oi, por casualidade, és em português, não? Espero ser muito bem-venidos. Agora, pessoal, eu quero falar uma coisa com vocês, fundamental, pra mudar esse mapa do tesouro de vocês, pra gente ganhar dinheiro. Vamos falar de business, vamos ativar agora o modo empreendedor. Posição ativa e posição passiva na captação de pacientes. Se vocês forem capazes de compreender um pouco do que eu vou falar agora, já vai facilitar muito aquele funil de vocês terem mais pacientes. Captação ativa. Posicionamento ativo. Atuação ativa. Sabe quando você vai lá e faz um anúncio na rádio da sua cidade? Ah, estamos atendendo, estamos oferecendo preenchimento labial. Você faz um anúncio ativo. Quando você vai lá e faz um anúncio no Google. Ah, pesquisa no Google agora. preenchimento labial, jundiaí. Ver o primeiro anúncio que aparece ali, quem está pagando. Se você está investindo nas redes sociais, pagando mesmo, pra aquilo visualizar. Quando a gente está normalmente pagando, tendo uma atuação ativa, fazendo parcerias, no começo da minha carreira, logo que eu falei lá pra vocês que eu me tornei uma referência muito rápida, eu fiz parceria com agências de modelo. Eu usei isso muito no início, esse modelo. Eu procurava uma agência e eu dava um desconto, eu dava um percentual, 30%, 40% de desconto dos procedimentos que eu fazia no consultório pra agência oferecer pras modelos. E aquilo ali, eu acabei me tornando uma referência muito rápida com modelos aqui em São Paulo, com atrizes, isso acabou acontecendo. Então, quando você tem um comportamento ativo, esse é um posicionamento ativo na captação. Como que é o posicionamento passivo? É quando as pessoas te procuram e elas te encontram. Como? Pode ser desde o boca a boca, que a gente já conversou, mas principalmente quando você gerou muito conteúdo. Tem várias formas, você pode ter um blog na internet, no Google, que te acham com conteúdo, vídeos no YouTube, o que a gente tá fazendo aqui, essa live no YouTube, ela tá aqui disponível, depois ela fica por mais alguns dias, um dia, não sei, a equipe é que manda aqui. Às vezes ela fica mais do que eu planejei e daí às vezes ela já saiu, nem vi que saiu. Mas esse é o tipo de conteúdo que fica disponível. As pessoas pesquisam muito no YouTube, no Google, preenchimento labial dói? Quanto custa preenchimento labial? São as perguntas. Então, a gente gerar conteúdo sobre isso. No próprio Instagram, fazer postagens. A gente vê tanta gente só preocupada em postar antes e depois, mas não tá tendo um comportamento de criar conteúdo pra ser encontrado quando alguém pesquisar por aquilo. Eu sempre falo isso. Você tem que agir nas duas frentes. Você tem que estar agindo ativamente pra trazer novos clientes, pra estar gerando aquele funil. Você tem que ir lá e laçar a pessoa. Você tem que ir lá e a pessoa não tá te procurando. Ela não quer fazer preenchimento labial. E você vai lá, encontra ela e cria o desejo nela e traz ela pra você e ela quer fazer preenchimento labial com você. Então a gente sempre tá trabalhando nessa forma. A gente tá lá trazendo o paciente. Mas por outro lado, eu falava pra vocês que a gente mudou isso muito recentemente. Hoje a maioria vem pro boca a boca. Mas por quê? Porque a gente já criou tanto conteúdo na internet que muita gente quando pesquisa preenchimento labial, a primeira coisa que acha, acha alguma coisa falando da gente, de mim, da Enova e vem de forma passiva pra gente. Sem eu ter que gastar. Sem eu ter que pagar por aquilo. Então meu funil, o tempo inteiro, a gente sempre pergunta, como que o paciente encontrou a gente? Isso também fica na anamnese, Luiz, o pessoal que a gente conversou mais cedo. Como que encontrou a gente? Foi por indicação? Ah, vi um anúncio no Instagram. A gente sempre compara. Olha, hoje dos fechamentos, 70% veio de anúncio. Ah, hoje 10% só veio de anúncio. Qual que é o nosso CAC? O CAC é um termo que a gente usa muito aqui na empresa. A Camila, que chegou recente, tá há pouco mais de um mês ainda? A gente não sentou para conversar direito com isso sobre ela e treinar ela. Mas CAC é o custo de aquisição do cliente. Esse é um custo que ele tem que estar presente o tempo todo para a gente. Quanto custou aquele paciente para chegar ali na cadeira? Por quê? Quando eu gasto mil reais em um anúncio, estou exagerando, tá? Se você quer começar uma posição ativa, exagerando não, a gente gasta muito mais, mas para começar, talvez cem reais por semana, já seja um excelente investimento para você ter retorno aí de pacientes particulares vindo até você. Mas bem, eu gastei mil reais, a gente recebeu vinte leads. O que é lead? Lead é o nome que a gente dá para quem enviou uma mensagem, é o nome que a gente dá para vocês. Quando vocês foram lá e deixaram o e-mail de vocês, o nome de vocês, cada um de vocês era de um lead. Quem está aqui participando com a gente agora, vamos ver aqui um exemplo. A Diana, ela deixa de ser um lead e ela passa a ser um cliente. Por mais que a Diana, não sei se ela se inscreveu no curso ainda, por mais que ela não tenha inscrito no curso, a gente está tendo um contato, eu estou aqui colocando o nome dela, ela está participando comigo, a gente cria uma aproximação, aquele lead frio, que até então só deixou o contato, agora já está um lead mais fervendo. Esse lead está aquecido. então aquele paciente, vocês gastaram mil reais e vinte pacientes mandaram mensagem para vocês, querendo saber o preço, como a gente conversou aqui. E vamos supor que desses vinte, cinco fecharam com vocês. Então, gastamos mil reais, eu gosto de ter um negócio para desenhar, eu sou, apesar da letra não ajudar muito, mas mil reais a gente gastou e a gente teve cinco clientes. Mil dividido por cinco, duzentos reais. Então, cada cliente custou para você aquele procedimento com aquela posição, com aquela captação ativa, duzentos reais. Então, o seu custo do consultor, você tem que colocar custos, custo do material, custo de hora clínica, custo de imposto, custo da maquininha do cartão, custo de antecipação da maquininha, caso você antecipe o cartão, e o custo de aquisição do cliente. Tudo isso faz parte do custo, de quanto custou para você aquele atendimento. Isso é muito importante, tá bom? A gente vai voltar nisso em outras vezes. Avançando um pouquinho aí, nessa parte de captação, lá na introdução eu passei bem rápido, mas eu vejo que as pessoas não são resilientes. Tem gente que leva um não de um possível cliente, a gente brincou aí da questão dos mil reais, quantos pacientes por dia que a gente passa o preço de mil reais da consulta que fecham? A média pessoal é de vinte a trinta pacientes, mais ou menos uns vinte e cinco entram em contato e apenas um faz a avaliação com a gente, a gente perde muito, muito paciente, que absurdo, mil reais numa avaliação, aquele que topa pagar a avaliação, ele valoriza completamente diferente o meu tempo, a minha hora, ele não chega atrasado, é totalmente diferente, ele vem, se ele já pagou mil reais, ele não quer perder aqueles mil reais, ele quer fazer tudo que eu indicar, porque ele já não quer ter aquele gasto novamente, esse é um ponto muito importante, e pra quem tá começando, é muito mais difícil, tem uma lei do marketing, eu falo que isso é meio alta ajuda, tem coisa que você lê em todo lugar, ah, de cada dez pessoas que você vai falar, nove vai te falar não no início, olha, talvez, você pode ser uma pessoa mais surtuda, e do cem primeiro que você vai falar, noventa e nove pode falar não pra você, a sua estatística pode ser muito pior, mas mais uma vez, o seu sucesso financeiro, o que você vai alcançar lá na frente, é o quanto você suporta apanhar do mercado, eu já apanhei muito, muito mesmo, de ficar insistindo, gastando dinheiro, jogando dinheiro, quantas pessoas falaram pra mim, desiste, para com isso, vai trabalhar num consultório, não compensa, você gasta muito, você perde muito, mas hoje, a gente vê que valeu a pena, mas honestamente, durante vários momentos da minha vida, eu fraquejei, ali, aquela hora que criança chora e mamãe não vê, ali no banheiro, tomando um banho, usando a água do chuveiro pra esconder o molhado do olho, do choro, será que nunca vai dar certo pra mim, será que aquele dia nunca vai chegar? Eu lembro a preocupação que eu era, eu acho que, eu não sei, eu gastei cinco, seis anos aí como dentista, sofrendo muito até as coisas começarem a acontecer pra mim, e sabe por quê? Porque eu não tive um mentor, alguém que pegasse na minha mão e me falasse o que eu tinha que fazer, e é justamente isso que eu quero fazer com vocês através do curso Harmony Leaks, quem quiser aproveitar essa oportunidade, a equipe já mandou o link aí algumas vezes e vai mandar de novo pra vocês. E uma coisa muito importante, preenchimento labial, toxina botulínica, por que que eu decidi me tornar a maior referência do mundo em preenchimento labial? Que eu ainda não considero que eu me tornei, mas todos os dias eu trabalho, tudo que eu faço é pra me tornar o maior nome de preenchimento labial possível. Por que que eu decidi isso? Eu percebi o movimento lá em 2016 que 2021 seria o ano do mundo que as pessoas mais fariam preenchimento labial. em 2012, 2011, a gente percebeu que 2016 seria o boom da bichectomia. Mas a bichectomia ela tem um ponto muito cruel. Ela não tem recorrência, você faz uma vez e acabou. Então, a não ser que você faça errado e deixe a bolinha lá de um lado pra tirar depois, você não vai ter uma segunda chance de fazer outra bichectomia. E o preenchimento labial de todos eles é o que tem altíssima recorrência como o Botox, como a toxina botulínica, mas ele tem um valor agregado, uma margem de lucro de 3 a 4 vezes maior do que o Botox se você se torna uma referência na área. Esse que é um dos fatores que, opa, tem alguma coisa interessante por aqui financeiramente, tem uma oportunidade aqui. Vamos estudar isso daqui. Eu lembro que em 2016 a gente estava lá estudando bichectomia no Audi, fazendo muita bichectomia todo dia e a gente falou assim, olha, preenchimento labial vai estourar em 2021, vamos se preparar. E eu lembro em 2016 que eu pensava assim, nossa, mas os lábios que eu faço eu nem acho bonito. As pacientes gostam, elas pagam, ficam felizes, mas eu acho que fica artificial, eu não sei fazer. E foi justamente ali naquele momento em 2016, pouco tempo, quatro anos atrás que eu decidi estudar tudo que tinha de cursos, estudar todos os livros, estudar os artigos que falavam sobre preenchimento labial e várias coisas foram agregando na minha vida. Fiz todos os cursos do mercado, cursos na Europa, cursos na América Latina, cursos nos Estados Unidos e quando eu terminei de fazer todos os cursos, eu me senti altamente frustrado, pois o que eu percebi é que a maioria dos professores sabia fazer um pouco de contorno, alguma coisinha de volume, mas ou de fato, que eu não acredito, escondiam o jogo, guardavam o segredo para eles ou eles não sabiam mais do que aquilo. E foi aí que a gente começou um projeto e dentre esses projetos que foram evoluindo, o projeto Preenchimento com Amor com paciente com fistura labial foi o que transformou completamente as minhas técnicas. Eu lembro que os primeiros dez pacientes que eu atendi com fistura labial, eu não consegui o resultado que eu esperava. E eu chegava em casa, falava com a minha esposa muito frustrado, porque antes eu atendia modelos e eu fazia aquelas bocas lindas, maravilhosas, perfeitas, resolvia tudo. E aí, os primeiros casos que eu fiz de fissura continuava simétrico, a cicatriz ficava muito visível e eu não conseguia resolver. Eu não, eu preciso resolver isso. Naquele momento, eu até meio que esqueci um pouco, sabe, dos cursos, de dar cursos, de atendimento. Não, eu quero conseguir resolver este problema. Como que eu resolvo ele? A gente foi testando técnicas, eu conheci muitas técnicas no Congresso de Medicina Estética do Chile, técnicas mais voltadas com coenzimas, enzimas, técnicas usando fatores de crescimento, a gente foi meio que associando tudo até chegar nas técnicas que a gente criou hoje, que a gente trabalha e que eu falava pra vocês agora mesmo, um paciente que eu atendi sábado passado aí, foi um paciente de fissura labial, a Renata, ela deve voltar aí daqui uma semana e foi o lábio mais bonito que eu fiz na minha vida até hoje. O pessoal sempre tem um mantra aqui, o próximo lábio tem que ser sempre o mais bonito. A gente fez algumas bocas recentemente que eu falei assim, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo, porque a gente trabalha tanto e isso é um risco quando o trabalho vira rotina e você perde o tesão, a alegria, a vontade de fazer algo diferente. se todo dia for a mesma coisa, isso eu falava muito dentro do marketing pra vocês, a própria equipe, eles têm que chegar aqui um dia, sei lá, e ser surpreendido, ter uma plantinha nova, uma árvore de Natal, uma câmera nova, uma luz, uma parede pichada, um grafite, ser pego de surpresa às vezes, isso faz com que a gente não caia numa rotina. Eu falei tanto aí dos cheirinhos pra vocês no começo, flor de cerejeira, que eu sou apaixonado, baunilha, a musiquinha, no ambiente, são coisas que a gente faz que, assim, você não cai numa rotina e não cair numa rotina é fundamental pra você entregar aí o que a gente falou tanto da Disney, do encantamento e do desatendimento. É incrível o que a Disney faz até hoje, né? Quem já foi, com certeza, tem vontade de voltar e quem não foi, com certeza, um dia, deve sonhar e poder realizar isso daí. Espero que realizem. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo aqui que eu me perdi. Nossa, que maravilhoso ouvir isso. Parabéns, entusiasmada, você está me fazendo enxergar tantas outras... Obrigado, Lia, seja muito bem-vinda aí. Na verdade, o curso, ele vai te suprir toda essa parte teórica, tem os bônus, tem toda a parte de marketing, a parte de complicações, porque a gente percebe que essa parte de conhecimento, da parte técnica, o que mais dificulta vocês de evoluírem é a insegurança frente a resultados previsíveis e frente a complicações. A gente dá todo o suporte em relação a isso, mas além disso, no curso, a gente passa uma parte de marketing, de mercado, bem diferente. A gente chama esse conteúdo, inclusive, de não gugável. Não adianta ir no Google que você não vai encontrar isso daí por aí. A Estela está comentando, estou assistindo o curso online, pero quero acelerar a prática. Entramos em contatos com todos, Estela. Pode ficar tranquila que o Luiz vai falar aí com você. O pessoal deixou aí o link de novo. Você usa produtos diferentes reologias nos lábios? A gente tem uma aula completa sobre reologia também, que é fundamental, contorno versus volume. Tati, pode usar, inclusive, na mesma sessão, mas não misturando a mesma região, tipo, contorno com reologias diferentes, volume com reologias diferentes. Você pode até misturar a densidade. Eu não gosto de misturar, Tati, produtos bifásicos com monofásicos. Afinal, a gente não trabalha com nada que seja bifásico. A gente trabalha realmente, isso é uma preocupação nossa, só com as melhores marcas do mercado, só com os produtos de melhor qualidade. Porque a gente percebe que produtos bifásicos têm uma tendência de terem mais edemas tardios, intermitentes, persistentes, que são etípicos, que são aqueles carocinhos que podem aparecer até 5, 10, 50 anos depois do procedimento. Para a gente evitar que isso aconteça, a gente não trabalha com esse tipo de coisa. Bem, continuando aí. Planejamento financeiro, análise de custos. Eu quero saber, antes de eu conversar sobre isso com vocês, quem está aqui acompanhando a gente que tem consultório próprio? Eu quero, escreva assim para mim, melhor, você tem consultório? Sim ou não? Responde quem tem consultório, sim, quem não tem consultório, não. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o meu Gatorade. Ontem a gente estava sendo patrocinado pela, eu ia falar, Red Label, não, pela Red Bull ontem. Se fosse a Red Label, não sei se teria terminado tudo certo ontem, não. Eu tenho algumas paixões, uma delas também é Gatorade, viu? Ah, e por falar de paixão, hoje eu joguei badminton aqui no escritório. Não, não, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Márcia, sim. Larissa, sim. A Ana que comprou o curso aí, que se inscreveu, ainda não tem. Se é o que você quer, Ana, deixa eu botar aqui na Ana, se é o que você quer, Ana, tomara que você realize esse sonho logo e que a gente possa te ajudar nessa jornada, viu? Você vai conseguir, se você quiser, mentalizar tudo isso hoje. A turma presencial, Laura, eu não sei de qual curso está falando, o próximo presencial do Lips é só em dezembro, em novembro a gente tem só o Tchul. A Ju falou que não tem ainda o consultório, Cris, sim. Roberto, quanto tempo, demorou um ano para voltar, Roberto foi nosso aluno aí, teve, depois retornou em outro curso com a gente, e agora, semana que vem, estamos juntos, Roberto, aí no Imani 2, para a gente voar dessa vez aí, para você aprender de verdade técnicas avançadas de preenchimento de mandíbula, olheira, mento, malar, skin buster, você vai sair voando aí do curso. muito obrigado aí por estar com a gente mais uma vez. Aí, Ana, você não pode ir embora, Enquanto eu não acabar aqui hoje, você não sai, tá bom? Se por algum motivo você precisar sair, termina de ver essa aula depois, tá? A gente vai dar muita dica importante aqui agora. Muitas pessoas têm. E sabe o que eu fico feliz? Dando risada, né, Roberto? Muito bom te receber de novo aí depois de tanto tempo. E deu, também tá no tio com a gente, muito bem-vindo aí. Vai estar com a gente semana que vem. Tati, ainda não, tenho uma drogaria e estou migrando para a estética. 2021 promete. Tomara. Vamos dar várias dicas aí. Deixa eu ver aqui, eu já recebi tantas mensagens aqui, mas falar alguns nomes aí dos novos alunos aí. Quem quiser se inscrever, vou pedir para o pessoal mandar de novo aí o link aí para vocês. Ah, eu fechei. Estava aqui com todo mundo. Dou umas dessas sim. Fabiana Palma, que entrou agora mesmo aí, foi a última inscrita. Não sei se está acompanhando aí a live com a gente. Fabiana, seja muito bem-vinda. Acabei fechando aqui, depois eu passo de novo aí, revendo o nome do pessoal. Mas bem, não vi a hora de voltar. Pô, a gente ficou muito feliz, né? Você veio, você indicou, você trouxe amigo. Todo mundo que faz nosso curso e indica, ganha 50% de desconto no próximo. Mentira! Brincadeirinha. Quem gravou essa parte aí, apaga a medição, por favor. Não, Roberto foi um querido aí, a gente é... Não sei, a turma é grande, normalmente eu procuro decorar o nome de todo mundo no dia do curso. Ali, depois de cada um se apresenta, em menos de cinco minutos, eu já normalmente sei o nome de todo mundo. Mas alguns a gente acaba tendo mais contato, né? Às vezes eu acompanhei, orientei mais na clínica, a gente tem mais aproximação. Sim, mas eu consultório na periferia, trabalho como clínico geral e ortodontia. é perfeito, Laís. Muito boa, já vamos começar. Luiz. Sim, mas vai melhorar, com certeza. É o melhor curso que ensinam sobre a profissão e sobre a vida. Silvina foi aluna do primeiro Harmony Lips online, muito especial. E todos aqui quedam recontentos quando estão conectadas com nós, outras, Silvina, é uma maestra, uma professora de harmonização aí em Argentina, que pronto, esperamos poder fazer algum curso juntos, que você pode dar seu testemunho, seu depoimento de como o curso Harmony Lips pode te ajudar aí. Eu me quedo recontento quando vejo seus postagens em Instagram, seu crescimento profissional que has tenido aí nos últimos meses. Ah, que bom, aqui se entende todo, que bom. eu falo em português hoje, né? Mas vamos lá. E tem mais amigos na fila de espera, opa, na terceira indicação já pode pedir música no Fantástico, hein? Vamos lá. Pra gente continuar, então. Comentei aqui do meu hobby com vocês, Badminton, hoje eu joguei, eu falei que eu ia trazer, a gente tem que ter uma meta na nossa vida, né? E eu tô há três anos sem dar uma raquetada. eu tô vendo algumas pessoas aqui na minha frente agora, a hora da verdade. Eu já falei que essa peteca aqui ela pode atingir 500 km por hora, olha que absurdo, tá escondendo atrás da câmera, que absurdo. Mas bem, Badminton é meu esporte favorito, eu nem sei como é que eu comecei a jogar badminton, não me recordo por qual influência que foi, Badminton é um esporte olímpico, é isso que parece o tênis com essa petequinha aqui, ó, 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 assim pra Olimpíada, Já pensou se derrama aqui? Bem, sem brincadeiras aí, eu tô há três anos sem jogar badminton, e aquilo que eu falei pra vocês, a gente vai atingir nas coisas da nossa vida, a gente tem que fazer o que a gente gosta, e eu coloquei como meta que eu voltaria a praticar badminton em 2021, esse foi um compromisso que eu fiz, e acompanhe no meu Instagram aí, eu vou voltar em 2021, porém, eu já tô me coçando tanto, que hoje, eu já tava planejando pra dezembro, eu já fazia alguma coisinha, hoje a gente tava falando de squash aqui com o Gustavo, a gente tava conversando de outros esportes aí, várias que tão na moda aqui em São Paulo, mas eu quero muito, a gente precisa, a gente trabalha tanto, a gente precisa fazer o que a gente gosta, porque lá na frente, depois que você viveu uma vida longa, 50, 60, 90 anos, o que você vai falar? Ai, que eu gostava de jogar badminton ali nos meus 25 anos, depois nunca mais eu joguei, não, vou falar aqui, quando eu lancei uma semana, cinco passos de sucesso pros meus alunos, eu também entendi o quanto era importante eu voltar a fazer algumas coisas que eu gostava, voltei pra academia, agora, depois da pandemia, tô andando de bike, que eram metas minhas, e das metas do que eu queria de qualidade de vida, de alimentação, de tudo, só o badminton que tava de lado ainda e vou voltar, mas bora lá. Meus pais também são dentistas, temos dois locais no soro, morando em Campinas, trabalho com implante e prótese. Excelente, Gabi. O pessoal da equipe colocou aí o link mais uma vez. bem, quando eu faço essa pergunta, você divide entre dois mundos as pessoas, né? São dois universos completamente diferentes, quem tem consultório e quem não tem consultório. Quem tem consultório, muitas vezes você pergunta pra pessoa, qual que é o seu sonho? Não ter um consultório. E aí você pergunta pra quem não tem um consultório, qual que é o seu sonho? É ter um consultório. Mas por que que isso acontece? Pelas escolhas ruins, principalmente financeiras, mas muitas vezes pela dificuldade de lidar com pessoas. Talvez você não tenha muita habilidade de cobrar um colaborador, de motivar um colaborador, de treinar um colaborador e aquilo se torna um peso, um fardo muito grande pra você carregar. Mas vocês vão ver, eu tenho vários exemplos de consultório, você pode montar um consultório gastando 30 mil reais em CAPEX, em infraestrutura, 30 mil reais, um consultório de harmonização que pode te render 100 mil reais bruto por mês facilmente, gastando 30 mil reais. Ou você pode gastar um milhão de reais num consultório, montando aí, não sei, cinco, seis salas de atendimento de alto padrão, que no fim, esse primeiro consultório que eu falei, que você vai gastar 30 mil reais, ele pode ser que no primeiro mês que você fature 100 mil, ele já te deu um lucro de 40 mil reais. Se você for o mesmo profissional que vai organizar e atender os pacientes, você é um profissional operador, bem simples, só uma recepcionista bem treinada, que é auxiliar, para a SB, recepção, e só com uma pessoa fazer um consultório faturar isso, ter um lucro líquido de 40 mil reais no mês, isso é fantástico. Isso aí, até o pessoal do narcotráfico fica tentado quando vê uma proposta dessa. E às vezes você pode montar um consultório gastando um milhão de reais e faturar aí, sei lá, 700, 800 mil por mês e que vai sobrar líquido às vezes para você, eu estou querendo questionar mesmo, dificilmente 100 mil reais. Você vai ter um investimento de 30 mil para um milhão, uma responsabilidade, você vai ter aí, não sei, 20, 30 funcionários para gerir isso, é muito mais complexo, para ter uma margem líquida muito pequena. Eu trago essa reflexão que às vezes a gente sonha tanto em ter um consultório muito grande, eu mesmo, estou no momento de expansão, a gente tem uma clínica aqui no Campo Belo em São Paulo que tem 13 consultórios e recentemente a gente veio para esse novo espaço aqui no EMA onde hoje a gente está com um consultório, está terminando a reforma da segunda cadeira e eu já quero colocar mais duas cadeiras. E a gente só vai crescendo, você vai ficando empolgado, mas quanto mais você vai investindo, você vai vendo que o percentual de margem líquida ele vai espremendo. O volume, o valor financeiro que sobra é maior, mas as responsabilidades, os custos, as complicações, elas vão aumentando também. Essa é uma reflexão que eu acho que é muito importante para quem já tem consultório, é importante refletir um pouquinho sobre isso, mas para quem ainda não tem, até o que você quer da sua vida? Eu quero ter um negocinho menor, mas que sobra ali para mim por mês ao invés de 40 mil no primeiro momento, parece realmente que ele turei de estar patrocinando a gente. Parece aquelas entrevistas de futebol lá, onde aparece a coisinha na frente lá. Você quer realmente um negócio mais simples que vai te render talvez no primeiro momento líquido, 10 mil, 20 mil por mês, ou você quer ter um negócio muito grande que pode render 100, 200 mil? Depende. Eu acho que não existe modelo certo ou errado, mas eu ando num momento da minha vida de que eu não quero tanto estresse. Hoje, para mim, ter duas, quatro cadeiras funcionando parece muito simples, não é nada megalomaníaco, como lá no passado, quando eu comecei, 12, 13 cadeiras, a primeira clínica que a gente tem lá no Campo Belo, era algo megalomaníaco, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, do tamanho do elefante branco que eu estava criando. A gente mudou muito o modelo de negócio, essa clínica lá hoje era um co-work, a gente aluga para outras equipes darem cursos, eu consegui estruturar bem uma coisa que me gerava despesa, prejuízo, hoje me gera lucro. E é muito isso que eu procuro. Às vezes é melhor sobrar um pouquinho sem eu ter trabalho nenhum do que às vezes eu ter tanta energia, responsabilidade e às vezes nem sobrar nada. Então é isso que eu trago essa reflexão para vocês aí. Mas vamos falar muito mais ainda aí. para a gente montar a clínica, eu vou trazer uma história para a gente começar da Amazon. Essa história é muito famosa no mercado do marketing, da gestão. A Amazon, eu vou falar sobre investimentos, sobre ações para vocês, sobre fundos de investimento, fundo imobiliário, sobre tesouro direto. Eu não tenho certificação, então eu não vou recomendar nenhuma ação para vocês investirem. mas a Amazon, aí fora do Brasil, a Amazon cresceu muito com a quarentena, com a pandemia. Nos últimos dias, a ação da Amazon caiu muito. Eu acompanho bastante as ações da Amazon, ela caiu bastante. Mas o que eu quero falar para vocês foi algo que mudou completamente dentro da Amazon. E eu acho que vocês, no dia a dia, muitos de vocês podem estar comprando joelheira. E eu não quero que vocês comprem mais de olheira. Estou cansado de ver dentistas, médicos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros comprando joelheira. O que eu quero dizer com joelheira? A Amazon cresceu muito. E aí, quando a Amazon começou a crescer, eles começaram a ter muitos problemas com a questão, principalmente, com a entrega, com a produção, com o preparo do envio das caixas. Os funcionários, os colaboradores, eles começaram a ter muita dor no joelho, porque eles tinham que apoiar no chão quando eles estavam montando a caixa lá para o envio, nos estoques, nos centros de distribuição. E isso foi aumentando cada vez mais. E qual foi a brilhante ideia que tiveram? Vamos comprar joelheira para todo mundo que trabalha naquele setor. Então, vamos investir em joelheira. E beleza. E aí, geralmente, aquele que ninguém dá nada para ele, chega lá, aquele que ninguém nem ouviu, está lá no fundo assim, não está nem prestando atenção, ele fala assim, ah, e por que a gente não compra uma mesa? Ao invés de comprar a joelheira para todo mundo, a gente não coloca as caixas em cima da mesa e ninguém precisa montar a caixa mais no chão. E bingo, comprar a caixa foi o que fez, ah, comprar a caixa, comprar a mesa, usar a mesa nesse momento, mudou completamente a história da Amazon com seus colaboradores. Então, às vezes a gente tem um problema, e eu acho que muitos de vocês fazem isso no consultório, eu fiz isso muito no passado, de comprar a joelheira. Eu comprei muita joelheira, eu tenho muita joelheira que não serve para nada encostada aqui, muito equipamento, o pessoal ficava doido, às vezes eu ia num congresso para fora, trazia muita coisa, que lá no congresso vende, funciona, aquela maravilha, né? ligue já, agora mesmo, só aqui, não sei o que, só amanhã, aquele monte de coisa, você compra na empolgação, mas quando você implanta no consultório, você liga que aquilo não funciona tão bem. Tome muito cuidado com isso. A área da Hoff, todo dia lança um produto novo, e eu falo para vocês, metade dos produtos que são lançados por ano, não ficam três anos no mercado. Então, tome muito cuidado, ah, eu sou pioneiro da marca, a marca chegou agora, eu quero me destacar. E eu até falo, hoje me perguntaram de uma marca nova aí no mercado, eu falei, ah, tem um mês que começou, vamos esperar três meses, pelo menos, para a gente testar? Eu não quero testar, está tudo aprovado pela Anvisa, tudo funcionando, mas eu não quero testar, eu quero esperar o mercado, os depoimentos dos outros colegas, professores, eu brinco, eu não gosto de testar nada, eu deixo os outros testar, aí se for bom, a gente entra, entra para ser referência, mas a gente espera realmente que os outros testem para a gente antes. Tudo que a gente criou até hoje, a gente não pode jogar fora testando coisas novas no mercado. Bem, para você montar a clínica, eu falei bem rapidamente, agora eu vou tentar detalhar um pouquinho mais para você com essa questão da mesa da joelheira. Uma clínica odontológica, um consultório, você não tem ideia dos gastos que você vai ter, mas vai compressor, vai cadeira, alguém falou de uma cadeira odontológica, quase 30 mil, compressor, reforma, obra, pintura, recepção, televisão, sei lá, laser, câmara introral, tudo o que você quiser, 100 mil reais você queima que não sobra nada. E para montar um consultório, eu até separei algumas coisas aqui para vocês. A gente até discutiu isso hoje cedo, porque eu acho que faz toda a diferença você fazer um consultório, um projeto com um arquiteto. Aí falaram assim, não, não vai falar isso na live, você vai deixar mais caro o projeto, vamos deixar mais barato. Não, para mim é muito importante fazer um projeto com arquiteto, um projeto bacana, alguém que conheça um pouco de decoração de ambientes, de luz, de marcenaria, alguém que vai te dar uma orientação de piso, de teto, geral. Um arquiteto bom hoje em São Paulo, um arquiteto top, vamos falar um, deixa eu ver, agora eu esqueci, alguns queriam falar, mas Super Limão, que é um escritório que fez o Google. Eles podem te cobrar de 30, 40, 50 mil reais para fazer um projeto para você. Depende dele, da sua metragem, o que você vai fazer. Mas uma média de mercado de profissionais que estão começando com alta qualidade, recentemente fez um projeto com arquiteto, vou passar o contato da Rafa para vocês, fez um consultório lindo que a gente está construindo ele, inclusive, cobra uma média de 2 mil reais, às vezes menos, 1.600, às vezes mais, 2.500, 3 mil, depende da metragem, do que precisa. Mas ter um projeto legal faz muita diferença. Então eu já estou jogando em nossa conta 2 mil reais de arquiteto para a gente começar, pelo menos. De obras básicas, vamos comprar um piso de porcelanato, um porcelanato bonito, chique, chique mesmo, hoje está 80 reais o metro quadrado ali, para 80, por 80, metro quadrado, 80, a gente vai gastar aí para um salão, para um consultório médio de 20 metros, para a gente fazer uma sala, uns 1.600 reais em piso. Porcelanato legal, isso aí você compra na Leroy, na internet, uns 1.600, para instalar esse piso, eles mesmos instalam, mas mais uns 1.000 reais, um pouquinho menos, estou jogando algumas coisas a mais, 2.500, para fazer pintura, alguma mudança de iluminação, se tiver que mudar o teto de gesso, alguma coisa, as obras vão ficar aí pelo menos uns 5.000 reais, obras básicas, fazer um consultóriozinho, bonitinho, sabe aquele negocinho smart, aquele negócio que você entra, dá vontade de apertar de tão bonitinho, 2.000 reais de arquiteto, uns 5.000 reais em obra. Uma cadeira, eu comentei aqui mais cedo, algumas pessoas perguntaram, vamos colocar uma maca, por que eu estou falando isso aqui para vocês, pessoal? Porque eu já fiz, eu já investi numa cadeira, 120.000 reais, e talvez tenha sido o pior investimento que eu tenha feito na minha vida. Você compra querendo, sei lá, ostentar aquilo para colega, que o paciente vai ver valor naquilo, eu lembro que eu perguntei uma vez para um paciente meu que trabalhava no mercado financeiro, quanto que ele achava que custava a cadeira? Ele falou, uns 15.000? Então, assim, a percepção de valor é totalmente diferente, não é a cadeira que vai fazer a diferença, mas uma boa cadeira é muito importante. Eu comprei uma maca nova, eu não sei a marca agora, brasileira, mas eu comprei recentemente, eu vi, foi uma colega que indicou, aqui de São Paulo, é produzida aqui de São Paulo, o showroom deles fica na Vila Mariana, uma máquina muito boa, excelente para harmonização, com rodinha, que trava, que vem com iluminação, inclusive com uma, como se fosse um ring light, mas uma lupa, uma luz, boa para você trabalhar, 3.500 reais. É muito barato. Uma cadeira odontológica, que a gente gastava para trabalhar com harmonização, né? Essa maca, ela inclina, ela faz todos os movimentos, ela é fantástica. No guia que eu falei para vocês, que vai ter no final da nossa jornada, ele vai estar disponível lá para vocês, os fornecedores. de verdade, posso olhar aqui no final da live, no final da live, até olho para vocês só para falar, mas no e-book final que a gente vai produzir para vocês, a gente vai liberar isso daí, tá bom? Marcenaria. Quem já fez guardar roupa em casa, quem já fez alguma reforma, é onde a gente vai gastar dinheiro. E marcenaria hoje, não entrega para 2020, né? Você fechando hoje, vai te entregar para fevereiro, março, está faltando matéria-prima, falta madeira no mercado, falta papelão, falta espuma, você precisa fazer alguma coisa com espuma, não tem espuma no mercado, tudo cotado em dólar, mas para fazer uma estrutura legal, um móvel, um armário, para fazer uns dois, três móveis aí, bacaninha, para fazer um consultório assim, chuchuzinho, bonitinho, vai gastar pelo menos uns 10 mil reais. E, só para retomar as contas, então até agora eu já gastei 20 mil e 500 reais. Tudo bem? Estrutura, você precisa de um bom frigobar, vou trabalhar com harmonização facial, então vou ter um frigobar, preciso de uma autoclave, pode ser pequenininha, a gente no consultório pequeno não vai produzir muita coisa, aparelho de ar-condicionado, mais algumas coisinhas aí de infraestrutura básica, umas carpules, um pouco de material de consumo, vamos colocar aí por volta de 5 mil e 500 reais de estrutura aí, nisso que eu acabei de falar para vocês. Então, marcenaria 10 mil, obra 5 mil, 15 mil, estrutura, mais 5 mil e 500, 20 mil e 500, mais a maca, 24 mil, mais um arquiteto para o projeto, uns 26 mil. e aí a gente está falando em jogar um jogo sério, então você tem que abrir empresa, você vai ter custos fixos, custos mensais, vai ter que pagar o contador, vai ter que pagar imposto, talvez tenha que pagar o seu conselho, se for consultório, não precisa, se for clínica, vai precisar, você vai ter que, sei lá, vai ter que recolher lixo, bombeiro, mais ou menos uns 4 mil reais aí, isso bem por cima para a gente ter uma ideia antes de começar, mais ou menos 30 mil reais para a gente montar um consultório, bacaninha, é muito, muito mais em conta do que montar um consultório odontológico, e aí que está, quem trabalha com ROF sabe que os valores são maiores, a margem bruta, líquida, a margem líquida em valor absoluto, em reais, sobra muito mais reais por procedimento do que no procedimento odontológico, você vai fazer uma OD no segundo molar superior, quanto tempo você gasta e quanto o paciente aceita pagar numa resina OD no dente aí no 27, por exemplo, o paciente vai pagar pouco, às vezes 300 reais, e vai sobrar muito pouco para você, porque também é difícil de fazer e demora para ser feito. Bem, estamos evoluindo aqui, a gente tem algumas metas para passar para vocês ainda, estão conseguindo acompanhar, professor Rogério Paulos, muito bem-vindo, gratidão de estar aí com a gente mais uma vez, atingimos duas horas de live, aê Brasil! Estamos só começando, meu guitorio, eu nem consegui tomar ainda. um computador, Gabi, o computador não estava na conta, viu? Mas pode colocar também. Podemos começar com o melhor mais caro? Podemos, mas vamos começar bem simplesinhos. A gente sabe, a gente, ah, pode ter um estúdio fotográfico, pode ter um computador bom, eu sou, às vezes, em algumas coisas, sou gastador mesmo, mas para começar, gente, todo mundo tem um celular na mão, o teu consultório pode ser o teu celular, o software no celular, você faz o agendamento, confirma tudo no celular, assim, o computador é importante para você imprimir uma receita, fazer algumas coisas no consultório, mas é completamente passível de você ter o consultório na palma da mão, inclusive o seu estúdio fotográfico, o seu celular, a gente discute muito sobre isso. A gente dá aula, então para a gente é muito importante, o padrão, a qualidade das fotos, das imagens, mas é um investimento que a gente não considera justo, você vai gastar quanto? 10 mil, 12, 15, 20 mil reais no estúdio, câmera, flash, lente, é um investimento muito alto, que muitas vezes ele não se justifica para o consultório, às vezes usando um celular, sem truques, sem aproximar, sem fazer efeito de luz, efeito de luz embaixo, no pré-procedimento, tem muita gente que joga a luz embaixo para fazer a primeira foto inicial, depois joga a luz em cima, aí o resultado fica fantástico, isso não, né pessoal? Não vamos trabalhar dessa forma não, vamos ser mais éticos, a gente espera de vocês isso. Eu já falei algumas coisas importantes aqui para vocês, e agora eu vou falar do que a gente chama de magic number, número mágico do preenchimento labial. Existem alguns magic numbers, mas hoje eu reservei para falar para vocês um que eu já havia comentado, se eu não me engano, na aula 1, na primeira aula, que foi na segunda-feira, 16 pacientes, a gente chama esse número de magic number, vocês precisariam de 16 pacientes por mês, retornando a cada 3 meses, então, com 48 pacientes, eu teria o meu magic number, 48 pacientes, seriam 16 pacientes por mês, vamos cobrar um preço médio de mercado, R$ 1.500,00 do paciente, para fazer o preenchimento labial, você montou ali um consultório, você gastou R$ 30.000,00 de investimento, e você paga luz, aluguel, as contas básicas ali do consultório, da estrutura, uns R$ 3.000,00 por mês aqui em São Paulo, se você está lá em Montes Claros, por exemplo, talvez você vai pagar um pouco menos, R$ 1.000,00, R$ 1.500,00, se você está lá em Rio Paranaíba, na minha cidade, talvez você vai pagar R$ 500,00, isso aí pode alternar bastante, mas um exemplo mais prático aí, como aqui em São Paulo, na região que a gente está, Moema, condomínio, aluguel, luz, internet, uma média de R$ 3.000,00, tendo mais um colaborador, carteira assinada, a dica que eu dou para colaborador, é sempre pague acima do mínimo, a gente procura sempre valorizar as pessoas, e além disso, também ter formas de gratificação para a equipe, mas se você vai na média de mercado, de quanto que é o piso daquela profissão, esforce por pagar um pouquinho mais, aquilo vai fazer com que a pessoa fique com você, e realmente ela vista a camiseta, vista a camisa da empresa, faz muita diferença. Tati, eu comentei alguns aqui, a gente usa hoje, o Saúde Via Net, na área odontológica, tem vários, inclusive para a Hoff, tem um Shoff agora, que é bem interessante, mas eu uso o software, para gestão, para agendamento, para parte financeira, para parte de anamnese, para ter tudo isso, e hoje, para mim, não existe nenhum no mercado, comparável, a qualidade dele, com o que o Saúde Via Net, oferece, para quem trabalha, com a harmonização facial, Saúde Via Net, vou jogar aqui o link, para vocês também, quem quiser conhecer, depois vai ter, e também eu vou colocar aqui, a DocWork, que eu tinha falado, eu acho que, eu não cheguei a ver depois os comentários, eu peço para as pessoas comentarem, depois eu não olho o comentário mais, Saúde Via Net é o software, que eu falei para vocês, que a gente usa, a gente é usuário, né, esse é o termo que usa para software, não sei porque é associação com essa palavra usuário, mas deve ter algum porquê, e a DocWork, que eu tinha falado para vocês, aqueles que querem alugar, uma sala, tem no Brasil inteiro aí, salas para você alugar, montar o seu consultório, aqueles que querem conhecer, um pouquinho mais aí, descontinho no presencial, chama o Luiz, Tati, na verdade o presencial é só para quem faz o Harmony Lips, o presencial do Harmony Lips é exclusivo, se você não tiver feito o curso online, não tem como fazer o presencial, então, o caminho, o caminho do sucesso, se você quer ir para a clínica, você precisa necessariamente fazer a parte online primeiro, o pessoal já mandou aí várias vezes as inscrições, está aberto, já recebi algumas aqui, e aí, eu vou parar um pouquinho, que eu vou contar para vocês, quem já se inscreveu no Harmony Lips, tem pergunta aí? Deixa eu ver, Oh, Isabel, muito obrigado pelo carinho, Isabel Siqueira, sempre acompanhando a gente aí, Dr. Talos, hoje é meu nível, mas não consigo nos conectar da live, para falar com meus amigos e parentes, que querem me panelizar, desculpa, escorpiana, seu lado escorpiano, está falando mais alto agora, nesse momento, continua com a gente, aniversário a gente faz todo ano, fica tranquilo, um beijo, e se não conseguir ver, depois volte aí. Eu não falei para vocês, mas eu prometi, no começo da live, e agora eu já vou começar a entregar alguns bônus, com duas horas e dez aí de live, com os bônus do curso, todo mundo que se inscrever no curso, vai ganhar o curso completo, do meu amigo, do Fernando Bessignassi, que ele aborda toda a parte contábil, as dúvidas entre empresa jurídica, em ser jurídica ou pessoa física, fazer carne e leão, toda essa parte, que assim, eu ajudo muitos colegas, mas não é a minha formação, eu até fiz um ano de graduação de contabilidade, para tentar entender um pouquinho mais, já mudei de contador várias vezes, eu estou sempre aprendendo, mas o Fernando, hoje no mercado, se tem uma pessoa que eu confio, que eu recomendo os serviços dele, quem quiser regularizar consultório, documentação, quem quiser aprender mais, realmente, o que compensa mais, lucro presumido, simples, tem várias formas, o teu contador muitas vezes pode ajudar, mas o próprio Fernando, ele tem um trabalho muito grande sobre isso, e o curso dele, para mim no mercado, não tem nenhum curso que se compara, e o curso inteiro do Fernando, sobre toda essa parte, é um bônus, para quem já se inscreveu, no curso Harmony Lips, todos os inscritos vão receber, esse curso como bônus, dessa nova turma, todos vão receber, quem já se inscreveu, e quem se inscreveu, a partir de agora também, então, todos os inscritos vão ganhar, sem pagar nada mais por isso, sem letria miúda, nada nas entrelinhas, vocês vão ganhar, o conteúdo completo, do curso do Fernando, Fernando Versignácio, aqui de São Paulo, grande amigo, trabalhou muito tempo aí, ajudando, colaborando no CIOSP, aqui em São Paulo, é uma pessoa que entende muito, do mercado ontológico, das dificuldades, das dores que o dentista tem, com essa parte contábil, a gente sabe, a gente fez dentista, afinal, a gente fez dentista, a gente fez odontologia, e a gente não sabe, sei lá, sei lá, se esse ano, eu fizer, X de faturamento, o que vai impactar, no outro ano, se eu emitir nota, carne e leão, eu particularmente, eu emito nota fiscal, para todos os meus pacientes, a gente tem lucro presumido, que a empresa é nova, e a gente paga, de cada nota fiscal, todo tratamento, a gente paga 16,33%, acho que é isso, que a gente paga hoje, às vezes a atualiza e sobe, e quase morre do coração, quando isso acontece, mas, eu vejo, para muitas pessoas, fazer livro caixa, fazer carne e leão, vale muito a pena, mas, como a gente tem, uma filosofia de trabalho, de compliance, a gente está alinhado, aos grandes fundos, de investimento, se a gente passar, para uma auditoria, a gente quer ter, nossos processos, muito claros, até para permitir, entrar novos sócios, na empresa, saírem sócios, para que tenha tudo, muito regular, a gente trabalha, com essa filosofia, de ter que dar, nota fiscal, para 100% aí, dos clientes, isso para alunos também, todos vocês, que estão inscritos, no Harmony Vips, aí, nos outros cursos, vão receber nota fiscal, eu vou falar daqui a pouco, eu acho que dá para a gente, economizar e ganhar dinheiro, e não gastar dinheiro, em muita coisa, mas a parte de imposto, a gente tem que encontrar, o melhor caminho, mas, não dá, eu vejo muita gente, ainda aí, na informalidade, ganhando dinheiro, por não declarar, algumas coisas, mas é um tipo de coisa, eu não lembro bem, quem falava isso, se era o Silvio Santos, se era o Sarney, alguém aí, da velha guarda, que falava isso, mas que, aquilo que eu tenho, jamais a receita vai tirar, não vou acordar de manhã, com uma multa, de algo que eu não, que eu não, não emitir, isso para a gente, é o tipo de jogo, eu falo, é a maior besteira do mundo, mas faz muita diferença, a gente conhece tantos colegas aí, professores de HOF, que não emitem nota fiscal, para o aluno, assim, é um tipo de jogo, a gente tem que jogar muito sério, desde usar um produto de qualidade, técnicas seguras, ter valores, ética, e realmente, essa parte fiscal, a gente tem que, que procurar ser o mais certinho possível, e isso, é um bônus aí, também, completo, eu acho que esse bônus, de verdade, da forma que ele vai encaixar no curso, só esse bônus, já vale praticamente o investimento do curso, é algo, assim, para mudar completamente, a Ana Paula, que falou que comprou o curso aí agora, que está pensando em montar um consultório, para já montar assim, com uma visão bem alinhada, do que a gente considera que é importante, viu? Carla, ídola, não sei se eu perdi alguma coisa, olá, desde a Argentina, bem-venida, estão chateando, aqui, querem a vontade, aproveitem. Parabéns, Solange, para o teu filho, que também faz aniversário hoje, nossa, hoje eu conheço muitas pessoas, que fazem aniversário, os escorpiões estavam aí, empolvorosos no dia de hoje. Muito bem, incluímos aí o bônus, aê, salve, o Estúdio 7, aqui da Nova Ferve, vamos continuar, estamos caminhando bem, eu tenho mais muitas coisas que eu queria falar para vocês, eu vou deixar algumas para amanhã, amanhã a aula vai ser toda voltada em marketing, posicionamento, mas o principal, captação de pacientes, todos os segredos que eu tive, que eu aprendi, os conhecimentos que eu tive ao longo da vida, para chegar até aqui, é amanhã que eu vou passar para vocês. Coisas simples, que mudaram o meu jogo, até coisas hoje muito complexas, que fazem com que a gente tenha um funil aí, permanente de pacientes e clientes entrando. E lembrando mais uma vez, que o objetivo aqui era desconstruir algumas referências que vocês tinham, não sei se eu já consegui passar isso tão bem hoje, que é fundamental que vocês tenham conhecimento, parte técnica, não tenham insegurança para poder fazer o procedimento, mas a nossa missão aqui, vocês que estão aqui com a gente, quem já se inscreveu, quem está querendo se inscrever, quem está em dúvida, quem está pedindo cartão de crédito emprestado aí, será que vale a pena? Muitos de vocês chegam até nós, porque querem fazer, aprenderem técnicas. E até hoje, tudo que a gente fez aqui, publicamente, foi mostrando técnicas, mostrando os casos. E essa semana, 5 Passos do Sucesso, a gente veio tocar nessa ferida, porque na verdade, as pessoas vêm buscando a técnica, mas elas querem ter uma vida de abundância, realizar os sonhos delas, se tornarem realmente referência na cidade dela, no país, internacionalmente, por que não? E é isso que a gente quer ajudar vocês aí, com o Harmony Leaps. Ganhar mais, ter mais pacientes, saber onde investir, bem rapidamente, pessoal. Pagar cheque especial, não dá, tomara que não seja o seu caso, mas, pagar mínimo da fatura do cartão de crédito, decisões ruins, podem impactar muito. E a gente, desde o primeiro momento, a gente faz com, assim, o máximo possível, que vocês consigam recuperar o investimento do curso, no curto prazo. E a gente vai passar um passo a passo, para vocês conseguirem fazer isso. Mas é fundamental, que vocês consigam ter, uma reserva de emergência, escuta bem o que eu vou falar agora, eu sempre falo, eu vou falar com calma, reserva de emergência. A reserva de emergência de vocês, alguém perguntou aqui, quais são os títulos dos 11 módulos do curso? Obrigado. Minha equipe é fantástica, trabalhar com gente boa, gente, faz toda a diferença. Nesse link aí, tem todos os módulos, os bônus, está tudo incluído aí. E lembrando que, a gente sempre faz algum tipo de atualização, coloca mais conteúdo no curso. Vamos lá. Reserva de emergência, profissional CLT assalariado, pelo menos a sua reserva de emergência, aquele dinheirinho guardado no colchão, no cofre, na poupança, no tesouro direto, ele tem que dar para você viver, pelo menos seis meses, que ele cubra seis meses, de todas as suas despesas. É fundamental você ter esse dinheiro reservado lá. Mas, se você é um profissional da harmonização facial, que normalmente não é CLT, não tem aquele salarinho ali fixo por mês, a tua reserva de emergência, o ideal, é que ela cubra todas as suas despesas pessoais, por pelo menos doze meses. Isso é fundamental. Isso faz muita diferença para você tomar decisões, não ficar sujeito à proposta de trabalhos, à negociação com o paciente. Quando você está com o cheque especial estourado, o paciente fala assim, Ah, doutor, é mil e quinhentos, mas eu só tenho mil aqui hoje. Você faz por mil na hora. Cheque especial estourado, você nem pensa duas vezes. É raro aquele colega que fala, pelo menos mil e cem, né? Pelo menos mil e cem. Não, isso é raro. Agora, se você está lá com a sua reserva de emergência, doze meses do seu gasto, o paciente fala, só tenho mil. Você fala, Ah, que pena. Quando você tiver mil e quinhentos, você volta. Eu te espero. Você realmente não fica sujeito àquilo. A negociação muda completamente. Mais uma vez, quem tem dinheiro, faz dinheiro. Quando a gente tem dificuldade financeira, a gente tende a perder mais dinheiro. E é essa mudança de mentalidade, de mindset, que a gente busca ajudar para vocês. Além disso, tem alguns temas importantes. Reserva de emergência. E tem um tema que é independência financeira. Talvez você já tenha independência financeira. Eu fico muito feliz de conversar com profissionais que já tenham independência financeira. Porque o jeito, a pessoa que tem independência financeira, ela não faz nada na vida dela por causa de dinheiro. E isso muda muito. Independência financeira é basicamente você ter um dinheiro acumulado, um investimento, alguma coisa acumulada, que os rendimentos daquilo por mês cobrem todas as suas desprezas e ainda sobra um pouco de dinheiro ainda os rendimentos que você tem. Pode ser de imóveis, pode ser de investimentos. Bem rapidamente, poupança hoje, com a Selic do jeito que está, tudo que está mudando aí no mercado, se você tem dinheiro na poupança, se você tem um real na poupança hoje, você está, a cada mês que passa, mais pobre. Então, se você tem 100 mil, 200 mil, eu não tenho permissão, não tenho certificação para orientar onde vocês devem investir. Mas, hoje em dia, a gente tem várias corretoras aí no mercado, gratuitas aqui no Brasil, corretoras muito boas. Eu já trabalho com a Easy Invest, que fazem uns três meses, a Nubank comprou a Easy Invest, há mais de 10 anos. E é uma corretora que eu gosto muito, porque eles não cobram taxas, as taxas de corretagem, a maioria das taxas, eles não cobrem. Então, é uma corretora bem interessante vocês trabalharem. Você transfere o seu dinheiro, você abre a conta na corretora, como abre no banco digital. Você transfere aquele dinheiro, o dinheiro da sua conta corrente, para a conta da correntora? Estou sendo bem didático aí, eu sei que a maioria hoje é trabalho, já tem investimentos, é mais simples, mas, às vezes, acha que é tão complexo entrar no jogo, que demora para entrar. Mas, no Brasil, o ano passado, entrou absurdamente. Eu falo a mesma proporção que as pessoas entram no jogo de investimentos financeiros, as pessoas também começam a fazer harmonização facial. É quase a mesma proporção. Esse crescimento aí é absurdo. E muita gente tem medo de investir no Tesouro Direto, que, ah, tem risco, Bolsa de Valores, tem risco. Bolsa de Valores, ações, né, falando aí de renda variável, ações tem muito risco. Mas é onde você pode mais ganhar. Mas eu não recomendo ninguém entrar nesse tipo de jogo sem ter um conhecimento, um estudo prévio, alguém que te possa orientar nisso daí. E não vai ser eu, no caso, aqui. Mas, você abre a conta na corretora, você tem lá, tipo, uma agência de conta da corretora lá, e você transfere daquela conta, agora, no Pix de olhos, no Piscar de olhos, né, agora a gente tem o Pix aqui no Brasil, sem custo, você transfere da sua conta corrente para a conta da corretora. E aquele dinheiro já cai lá, na hora. E você pode investir em várias coisas. E uma delas é a parte tesouro direto, que é muito famoso, que hoje rende muito pouco, a gente tem vários tesouros aí. Mas eu brinco, se você está com o dinheiro na poupança e muda aí para um tesouro selic, com certeza, os teus rendimentos vão ser muito maiores e é algo muito mais seguro. Eu sugiro a gente ter a reserva de emergência no investimento, assim, realmente, que você consiga em um dia, dois dias, já sacar esse dinheiro. mas o principal da reserva de emergência. Você vai usar ela se algum dia você tiver algum problema, alguma emergência. Fui demitido, tive um acidente, aconteceu alguma coisa, eu preciso usar minha reserva de emergência. Mas o mais importante da reserva de emergência é quando aparece uma oportunidade. Imagina alguém comprou um imóvel e, não sei, não tem dinheiro para pagar alguma coisa do imóvel e está oferecendo um imóvel da metade do preço para se ver livre daquilo. E você vai lá com o dinheiro em cash, compra com a metade do preço que ele vale do mercado e deixa para vender. Espera, pode esperar um ano, dois anos, quando vender vai retornar 100% daquele investimento. Então, a reserva de emergência ela serve muito para você aproveitar as oportunidades que a vida dá. e quando você tem dinheiro no bolso vai aparecer um monte de gente pedindo dinheiro. O maior erro que vocês podem cometer é emprestar dinheiro para familiar. Familiar a gente dá se pagar se teve sorte. Mas se você for ficar brigando vai ter muitos problemas de família. Emprestando cartão de crédito. Eu sempre falo, se alguém não tem cartão de crédito, olha esse momento aqui crucial do curso. Talvez seja porque você não possa ter cartão de crédito mesmo. Toma muito cuidado com as suas escolhas financeiras na tua vida. Pode parecer antagônico, mas a gente vê a dificuldade que muitas pessoas têm profissionais de lidar com crédito. Sei lá, eu estou namorando uma moto, tem uma moto que eu estou querendo comprar. E eu estou querendo comprar essa moto tem quatro meses. Eu já poderia ter comprado a moto já. Mas está gostosa, paquera. Sabe, eu andar na rua e eu vejo ela e falo, olha lá, a moto que eu quero. É prazeroso, eu tenho prazer nesse namoro. Pode ser que eu nem compre a moto. Essa semana mesmo eu vi uma moto elétrica mais interessante ainda e quase no mesmo preço. E aí eu já falei, ixi, agora já rolou um novo flerte agora. Já tem uma nova paquerinha no pedaço, uma nova moto aparecendo. O que eu estou falando para vocês? Eu poderia comprar a moto hoje, mas se eu não tivesse esse dinheiro 100% dele na minha conta num investimento, numa reserva de emergência, eu jamais compraria, por exemplo, essa moto no cartão de crédito parcelado em 12 vezes, igual muitas concessionárias oferecem, se eu não tivesse esse limite, esse valor na minha conta. Eu estou falando isso para vocês porque a gente compra muito carro, compra imóveis, a gente passa às vezes a vida vivendo uma vida de aparências. quem mais gosta de ver aparência é a classe média, você quer sempre mostrar um carro melhor, trocar de carro, trocar de apartamento, trocar de imóveis, trocar de esposa, trocar de marido, a gente fica aí nessa correria muitas vezes da vida vivendo uma coisa muito vazia, muito fútil, e realmente a gente passa por isso, por não ter conceitos claros de como lidar com crédito, pagar juros, eu espero que realmente que 2021 seja o último ano da sua vida e o resto desse ano que você assuma compromissos onde você vai pagar juros e que a partir de agora os juros comecem a trabalhar para vocês. É muito gostoso, um real, um real, cem reais, mil reais, dez mil reais, os juros eles começam a ser, a trabalhar ao favor de vocês, o mundo fica muito mais colorido, fica tipo essa parede aqui, tá? E é um pouco disso que a gente vai levar para vocês aí no curso também. amanhã então, relembrando, a gente vai falar um pouquinho de metas bem específicas para vocês, funil de vendas, a gente tem que falar uma coisa importante aqui que eu não esqueci ainda, tem mais alguma coisa? Ana, Gustavo, que eu estou esquecendo, essa parte eu estou lembrando. Muito bem. quero pedir para vocês, quem assistiu aqui até agora, dar um print, compartilha aí nos stories, marca a gente, eu sempre faço questão de repostar tudo que marca lá no Instagram, foi uma aula bem importante, espero que de alguma forma tenha ajudado vocês, e agora eu vou fazer algo que eu nunca fiz, talvez você seja uma das pessoas que esteja com problema financeiro, esteja aí com cheque especial estourado, nome sujo, sem limite no cartão de crédito, já usou os cartões da família inteira, não tem ninguém para ajudar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou organizar aqui, a gente já vai postar uma foto no Instagram, no meu Instagram, doutor Tales, ah, é pose para print? Nossa, você me deixou até tímido agora, meio, nossa, minha mãe vê isso, deixa eu fazer, então, outro print aí, será que eu estou pulado errado? Acho que eu estou pulado errado, a câmera é o contrário, às vezes eu me equivoco. Muito bom, a gente vai postar agora uma foto lá no meu Instagram, um vídeo, super especial, eu falo no foto, atenção gente, um vídeo, e nesse vídeo, eu quero que você escreva duas coisas nesse vídeo para mim, nos comentários, você vai ter que sentar o dedo, eu quero que você escreva por que que você merece ganhar o curso Harmony Lips de graça, na faixa, 0800, tudo grátis, e se você ganhar ele, o que que ele vai representar no seu ano de 2021? O que que vai mudar no seu ano de 2021? Então, a gente vai postar lá um vídeo no meu Instagram agora, deixa eu ver, vai deixando, Vinícius, a gente vai ficando folgado, vai ficando, vai ficando só os íntimos, é tipo final de festa, só tá ficando os íntimos, por isso que eu falei que a oportunidade seria boa para quem ficasse. Vai lá no Instagram e comenta, o porquê que você quer ganhar, e caso você ganhe, seja o escolhido, o que que vai mudar no seu 2021? Ganhar o curso Harmony Lips de graça, escreve lá. Fazendo isso, a gente vai deixar disponível para vocês comentarem lá, até sábado, meio-dia. Sábado, meio-dia, a gente bloqueia os comentários. A minha equipe, a gente vai sentar de sábado, meio-dia em diante, e vai selecionar aquelas histórias, e mais uma vez, né, pessoal? Sejam éticos, sejam verdadeiros, honestos, não podem falar isso, mas não sei porquê, me deu vontade de falar isso agora. Contem a história de vocês, porquê que você merece ganhar o Harmony Lips online completo, e porquê que isso vai representar. O que que vai mudar no seu ano de 2021? A gente vai selecionar os dois comentários que vão mais mexer com a gente. A gente vai ler todos, e a nossa equipe vai selecionar os dois principais. E aí, às 18 horas do sábado, 18 horas do sábado, eu vou lançar no meu Instagram, no meu Stories, uma enquete pra vocês, pros meus, meus, ia falar fãs, né, meus seguidores, meus seguidores, escolherem todos os dois pra ganhar o curso Harmony Lips de graça, na faixa. E vou deixar lá pra vocês. Então, a gente vai selecionar dois, e um de vocês, dois selecionados, vão ser excluídos pelo público, chamem a avó, chamem a vizinha, chamem os amigos, votem, compartilhem, e começa no sábado às 18 horas, Stories, 24 horas, termina no domingo às 18 horas. E lembrando, no domingo, às 19 horas, encerra. Domingo, às 19 horas, não tem como se inscrever mais no curso Harmony Lips. acabou. Assim, nem por reza brava, não tem como mais, mesmo no domingo, se inscrever. Felipe, muito obrigado, a gente tá trabalhando bastante aí pelas histórias. A gente recebeu muitos depoimentos aqui, emocionantes, esses dias, a gente resolveu criar isso. Às 19 horas, a gente, então, encerra as inscrições do Harmony Lips, e domingo, às 20 horas, vocês têm um compromisso comigo, a classe, a aula de boas-vindas da terceira turma do curso Harmony Lips. Vai ser um conteúdo exclusivo que a gente tá preparando com muito carinho. E amanhã, pra gente finalizar a nossa aula... Segundo colocado ganha 50%, Gabriela? O pessoal aqui falou que gostou, mas não, viu? Sabe a parte financeira? A gente tem que controlar gastos e despesas, Gabriela, é tipo cabelo e unha. Se a gente deixar crescer, só aumenta. Mas, brincadeiras, a gente vai discutir aí sua sugestão, pessoal, que tá loucura aqui. Solange, a Gisele, que foi nossa aluna aí, muito bem-vinda. Mais uma vez de... Bem, foco, 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 foco em mim. Amanhã, então, é a última aula. Eu considero que essa aula de hoje realmente é a aula mais importante que a gente preparou pra vocês. Eu acho que em vários momentos aí eu procurei escutar vocês, a gente até foi pra outros caminhos, saiu um pouco do meu roteiro, mas eu fico feliz da forma, eu consegui passar o conteúdo pra vocês. Mas essa aula de amanhã, se pra você ainda hoje é uma dor, é um calo captar pacientes, ter mais pacientes, vem amanhã com a gente às 20h21, no mesmo bate-canal aqui no YouTube, a gente vai disponibilizar o link aí pra vocês que estão inscritos por e-mail, os canais aí do WhatsApp. Mais alguma coisa, Ana? Então é isso, pessoal, foi um prazer, obrigado a todos que ficaram até agora, tem muita gente heróica, mas sexta-feira, 8h21, o que será que eu vou beber amanhã, 8h21, hein? Já foi Red Bull, dá vontade de falar Red Label, já foi, o Gatorade não saiu, hoje eu não bebi, hoje foi a primeira live que eu fiz que eu tava tão agitado e eu ainda tinha muita coisa pra falar pra vocês e que eu acabei guardando pra amanhã aí por causa do tempo. Um beijo grande, fiquem com Deus e corram lá no Instagram e comentem por que que você deve ganhar o Harmony Lips e o que que isso vai representar, vai mudar no teu ano. Um beijo e até amanhã.